Positivamente, podcast começando, minha convidada de hoje, ela é mãe, ela é cristã, ela é deputada, olha, ela tem mil e uma qualidades, escritora, historiadora, professora, queremos saber o segredo para poder fazer tudo isso com essa maestria que você faz, sendo um sinônimo de um trabalho bem feito, de uma pessoa que corre atrás do que acredita, que não tem vergonha de expor as próprias ideias, defende cunhas e dentes e quero te falar que estou muito feliz de te receber, que te admiro, estou aqui com os teus livros que a gente já vai falar sobre isso, então sinta-se em casa. Muito obrigada, oi Karina, oi pessoal, alegria toda minha de estar aqui com você, uma celebridade, muito antes de eu pensar em ter uma oportunidade de estar aqui contigo, lá na minha família você já era conhecida como uma das pessoas mais bonitas do Brasil, então é uma alegria estar aqui com você e uma honra e acompanhei a sua transformação, não tão recente assim, mas recentemente acompanhei e é uma alegria poder dizer que agora a gente é irmã na fé, que coisa boa né, e fazemos parte agora de uma família de quase 2 bilhões de pessoas né, que são os cristãos no mundo e que honra, e assim como você fez tantos elogios pra mim né, nem só tudo isso como sempre diz o meu marido, todo mundo é fã, mas ninguém mora aqui, um dia até fiz uma campanha muito legal lá no gabinete e tal, que era um dia com a Ana o nome, a pessoa que se inscreveu no concurso pra passar um dia lá conhecendo a Assembleia e tal, aí as vezes quando a gente tá tendo um desentendimento, meu marido diz assim, poxa vida eu ganhei assim um dia com a Ana todo dia da minha vida, então é muito legal estar aqui com você, que honra, e tenho certeza que será uma conversa muito produtiva, obrigada. Com certeza, com certeza, a gente tem visto né, toda a sua relevância, não só nas redes sociais, mas no movimento também antifeminista, a gente já vai falar sobre isso, mas eu fui a fundo, assim pra saber um pouco mais da tua história, porque eu admiro pessoas fortes, pessoas, e principalmente se essa força vem atrelada a verdade do evangelho, se vem atrelada a fé cristã, então quando eu reconheci isso em você, eu falei, eu tenho que trazê-la aqui pro podcast, pras pessoas conhecerem a fundo, e eu fiquei curiosa de saber um pouco mais da sua trajetória, não a profissional, mas a sua trajetória de vida, pra saber como o seu caráter foi formado, como a sua fé se iniciou, então eu queria que você já começasse por aí. Que legal, é, o pessoal pergunta muito sobre política e sobre debates políticos, e no fim das contas essa pergunta não é tão comum, já respondi algumas poucas vezes, mas na minha opinião é uma das coisas mais fundamentais, até hoje, eu repito, sempre digo, que a minha vocação principal, a minha principal missão é ser mãe, e eu digo isso porque a minha mãe e o meu pai, que não são tão conhecidos quanto eu, são responsáveis por 50%, né, e depois até posso dizer de onde venha o outro 50%, mas a minha trajetória de vida foi num lar cristão, e eu falo muito sobre família, não somente no sentido político que todos nós defendemos, a família tradicional, mas no sentido da convivência, que só pai, mãe, filhos, marido e mulher sabe quando a porta de casa fecha, porque eu fui exposta a muitas provações da minha fé, né, das minhas convicções, e muitas coisas foram importantes, estar bem preparada, ter lido os livros certos, ter um pouco de coragem, todas essas coisas são importantes, mas o mais importante na minha vida, eu tenho certeza, foi a criação que eu recebi do meu pai e da minha mãe, e foi uma criação cristã, e eu repito isso em todas as ocasiões que eu posso, eu sei o que é ter um pai e uma mãe que são santos, não naquele sentido que a igreja católica toma como acepção, que já foi canonizado, com documentação comprovada, mas pessoas que vivem em busca da santidade, que quando erram é por verdadeiro descuido, eu convivo há 31 anos com o meu pai, com a minha mãe também, com o meu pai, mas assim, nunca vi o meu pai fazer uma maldade, eu já vi, cometer excessos ou fazer coisas, talvez tecnicamente não caberia, né, por exemplo, dirigir, carregar coisas, quebrar coisas, mas eu nunca vi o meu pai tomar uma decisão voluntariamente pecaminosa, assim, eu vou fazer essa maldade pra alguém. Tipo, sei que é errado, mas vou fazer assim mesmo, né? É, eu nunca vi isso, assim, é uma, e quando eu entrei pra universidade, e isso faz parte um pouco da minha formação, eu observei que foi a experiência com o maior baque na minha vida. A gente tem na Bíblia várias histórias de sofrimento e de provação, né, como por exemplo, o Jó, que passou por doença, perdeu tudo que tinha, a gente tem José, foi preso injustamente, mas hoje eu vejo que o desafio principal do jovem não é mais essas condições sociais adversas, uma prisão, uma perseguição, ameaça de morte, ou miséria, doença. O jovem hoje é submetido a provações de fé no tocante ao seu posicionamento, né, que é a manter o seu posicionamento, aquela mesma aprovação que levou os doze apóstolos, né, lembrando que Judas não era mais apóstolo, mas Paulo era em seu lugar, que levou os doze apóstolos a morrerem martirizados, que foi permanecer na fé. Eu experimentei isso na universidade, é a força mais antagônica que eu vivi na minha vida, foi a força antagônica das ideias. Talvez até porque eu seja uma pessoa privilegiada, meu pai, minha família não é rica, mas meu pai nunca me deixou faltar nada, sempre tive saúde. Então, o maior antagonismo que eu vivi foi na universidade. E as pesquisas recentes mostram que de cada dez pessoas, de cada dez jovens ou adolescentes, filhos de cristãos que entram na universidade, sete abandonam a religião, abandonam a fé, seja católico ou evangélico, sete. Então, setenta por cento. Por quê? Eu sempre me pergunto... E não aguentam a pressão do bullying, do preconceito e... E tudo isso. Sim, do bullying, do preconceito, eles são em maior número, o pai e a mãe são dois, e a igreja, você vai no sábado e no domingo, na escola e na faculdade você vai todos os dias, tem trinta alunos, tem quarenta, os colegas pressionam. Diferentemente dos nossos pais e dos nossos irmãos, os colegas, eles são chantagistas, se você não segue ou não se comporta daquela forma, você é ostracizado, você sofre bullying. E de tudo isso, eu tentei em vários momentos me fazer essa pergunta que você também fez, né? Mas como é que você sedimentou, assim, a sua personalidade? E eu já procurei essa resposta na coragem, na ousadia, em vários momentos. Só que hoje, comparando o que eu vivi com o que eu vejo outros jovens vivendo, eu percebo que o mais importante, mais até do que estudar, foi o exemplo que eu tive em casa. Eu vejo muitos jovens assim. Ah, eu cresci na igreja, fui na escola dominical, só que meu pai é presbítero, meu pai é diácono, meu pai é pastor, mas meu pai trata mal minha mãe, meu pai é agressivo comigo, meu pai, só eu que sei, meu pai é um cara indecente, meu pai traiu minha mãe, minha mãe é mentirosa, ela é fofoqueira, quando ninguém tá olhando. E eu acho que isso causa um impacto muito grande e fragiliza a fé do jovem. E eu não tive isso, então, assim, eu agradeço muito a Deus, eu sei que essa é uma circunstância privilegiada. Você é filha única? Meu pai e minha mãe tiveram três filhos, o mais velho morreu, daí tem eu e meu irmão, né? Mas no caso, eu sou a primogênita, porque o bebezinho morreu bem pequenininho ainda. E o meu pai criou os dois, eu e meu irmão, com a mesma rigidez, é importante dizer isso, foi uma pessoa que tinha muito apreço pela disciplina, porém, a disciplina que ele impunha aos filhos, ele impunha a si mesmo. Então, eu lembro de alguns episódios muito engraçados, por exemplo, o meu pai colou embaixo da TV uma plaquinha, proibido novela nessa casa, proibido assistir novela lá em casa. Isso desde sempre? Sim, sim, porque minha família sempre foi cristã, então eu cresci. Então, assim, proibido novela. Mas quando meu pai estava assistindo televisão, se ele visse uma cena, assim, erótica, sensual, palavrão, ele trocava. Então, tudo que ele cobrava dos filhos, e era uma cobrança muito rígida, ele aplicava pra si também. Por exemplo, ele não gostava que usasse roupas, eu era menina, meu irmão menino, né? Então, obviamente que o meu irmão não tinha tanta cobrança de roupa, porque menino não tem roupa mesmo, é calço e bermuda e deu. Mas ele não gostava que usasse minissaia, roupa curta. Só que essa cobrança que ele fazia pra mim, não era machismo, porque ele aplicava na vida dele também. Ele também não andava por aí. Olha que engraçado, hoje ele tá mais moderno, né, meu pai? Mas ele nunca colocava uma bermuda pra sair. Então, assim, por mais que ele tenha refinado esse ponto de criação, a gente tenha amadurecido na fé e tudo mais, o que ele cobrava era o que ele fazia. Eu nunca vi ele ser injusto. Então, ele era um homem bom, amoroso, perdoador. Meu pai, se ele cometesse um excesso com os filhos, ele pedia desculpa. Minha filha, me desculpa, o pai te ama. Tipo, eu não sei, isso faz toda a diferença. Hoje, eu tenho facilidade pra isso. Com a mesma facilidade com que eu erro, eu peço desculpas, porque o meu pai também fazia isso. Então, dentro de casa, o meu marido que diz, olha, você pede muita desculpa. Eu falei, eu não sei. Fácil pedir desculpa, meu pai me criou desse jeito, né? Cometo um erro imediatamente, meu marido diz, eu não gostei disso. Desculpa, mas espera nem terminar de falar. Desculpa, me perdoa, não vou fazer mais. Porque foi fácil. Então, eu acho que uma das coisas que impactou muito na minha criação, na formação da personalidade, foi eu ter um pai e uma mãe. Casados que se amam, que se respeitam e que vivem o que pregam. Acho que isso é determinante. E daí, quando você via essa diferença nas outras pessoas, você falava, poxa, mas eu viver assim dá certo. Porque se lá em casa dá, é isso que eu quero pra mim, pra minha família. Exato, eu via também muita gente falar assim, é, porque os cristãos, a família tradicional é hipócrita. Tem uma piada que rola muito que é assim, a família tradicional é o marido, a mulher, os filhos e a amante. Faziam essa piada na faculdade e tal. Sempre tentando desmerecer o estilo de vida cristão. Sim. E assim, vocês podem estar rindo, vocês podem achar engraçado, mas na minha família não é assim. Isso sempre foi muito marcante. Meu pai não é hipócrita, minha mãe não é hipócrita, eu sei o que é ter uma família cristã. E ao mesmo tempo, a experiência vai mostrando, por tentativa e erro, que os nossos pais quase sempre têm razão. Às vezes até o pai que não é cristão, mesmo sem ser cristão, por ser pai, ele já viveu mais. Então, às vezes, eu lido muito com o adolescente, né, com o jovem. Ah, Ana, meu sonho é fazer... Ah, meu sonho é fazer missão, mas meu pai quer que eu faça faculdade de direito para tocar o escritório dele. Daí eu pergunto para a pessoa, você não poderá fazer missão melhor caso você seja uma advogada de sucesso? Porque o adolescente, ele tem essa impressão de que ele sabe tudo o que seus pais estão ultrapassados. Então, eu sempre repito esse conselho. Olha, existe a chance de seu pai estar errado. Porque os pais não estão sempre certos. Só que a chance de você estar errado é maior pela sua inexperiência. Então, esse é um conselho que eu dou muito para as meninas, né? Ouça sua mãe. Ah, mas a minha mãe está dando mal os conselhos. Bom, aí vamos ter que ver se há alguém que possa lhe dar o bom conselho e que possa ver isso de outra ótica, né? Sim. Porque o filho sempre vai achar, né? Ah, minha mãe está errada. Mas então, eu acho que essa questão da família é fundamental. E tanto é fundamental que se você observar as investidas do pessoal que é revolucionário, que é de esquerda, que é ateu, que é anticristão, são sempre investidas contra a família. Sim. Sempre. Sim. E é totalmente, né? Contra os conservadores. sendo que tudo que se conserva, né? São valores, né? Que dão certo. Se estão se conservando há tanto tempo, é sinal que foram testados, aprovados, que dá certo. Só que hoje em dia virou um título completamente de repulsa para a maioria das pessoas, né? Aquela, a liberdade que vai contra, né? As pessoas conservadoras para que a gente possa pecar, né? Livremente, sem questionamento. E as consequências também, né? Vem. As consequências vêm. E é impressionante como boa parte da sociedade reclama das consequências dos atos e não consegue conectá-los. Por exemplo, sempre que a gente vai falar, que eu vou falar sobre feminismo, sempre tem alguém que diz assim, é, você é contra o aborto? É uma questão, né? Nem vamos entrar nesse ponto agora. Mas, ah, você é contra o aborto, porém, o Brasil tem 5 milhões, mais de 5 milhões de crianças que não constam, cujas certidões não constam o nome do pai. Daí, esse argumento é apresentado como uma forma de dizer que talvez o aborto fosse uma alternativa. Enfim, eu não entendo qual que é a conexão. Mas, veja, quem é que incentiva as relações sexuais extraconjugais, fora do casamento, promíscuas, irresponsáveis, quem é que incentiva a causa das mães estarem solteiras, desassistidas? Não que seja uma culpa exclusiva da mãe. Mas, não adianta, quem vai pagar mais esse preço é a criança. Sempre o mais vulnerável, o mais inocente é o que mais sofre. Então, o primeiro que vai sofrer as consequências é o bebê. A segunda pessoa a sofrer essas consequências é a mãe. A única que não vai sofrer consequências, no fim das contas, é aquela pessoa revolucionária que está lá incitando as demais a viverem esse estilo de vida. Então, sempre há uma conectividade entre um problema social e a sua causa. Se você incentiva a promiscuidade, o divórcio, os casamentos líquidos, os relacionamentos líquidos, relacionamentos sem compromisso, evidentemente que a consequência serão relacionamentos sem compromisso. Filhos sem pai, ou filhos sem mãe, ou filhos de famílias desfragmentadas, de famílias desestruturadas. Isso apenas é um reflexo. Óbvio que cada família específica, eu conheço pessoas que foram criadas, meninos, meninas que foram criadas só pela mãe, só pelo pai, e que são, sim, pessoas honestíssimas, excelentes. Mas veja, por que fazer de um jeito mais difícil se poderia ser feito de um jeito mais fácil? Sim, sim. E você, em algum momento, você questionou a sua fé? Ou você se sentiu abalada por essa pressão externa? Ou você sempre teve esse posicionamento, desde a sua infância, adolescência, você nunca se sentiu um peixe fora d'água? Você estava firme ali na sua posição? Não, não. Quando, é preciso, nunca, até hoje eu digo que eu gosto da dúvida. Eu tenho convicção de algumas coisas que, para mim, foram reveladas, e que são muito caras para mim. Por exemplo, tudo que eu acredito, boa parte do que eu acredito em relação a Deus, foi de alguma experiência pessoal que eu vivi, eu vi, eu senti. Mas, em quase todos os outros sentidos, política, até na doutrina religiosa, eu sou uma pessoa completamente amiga da dúvida. Eu não acho que você estar em dúvida é algo necessariamente mal. Às vezes, a dúvida é o caminho para você descobrir algo. Quando eu comecei os meus primeiros embates, quando a minha fé foi colocada em xeque pela primeira vez, eu não tinha a convicção que eu tenho hoje. Quando foi? Foi em vários momentos pequenos embates, mas, assim, o momento crucial foi no mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, que foi uma questão assim, ou você renega esse monte de princípios aqui que você tem, ou, se você não renegar isso, você vai sofrer consequências sociais, sociais, acadêmicas, né, uma série de consequências que eu sofri de fato. Inclusive, fui reprovada nesse mestrado, que é uma coisa super incomum para quem conhece como funciona uma universidade. Reprovar um aluno no mestrado é algo raríssimo, porque você tem a banca de qualificação, os professores, eles meio que são obrigados a dar um jeito naquele aluno. Vamos supor que ele seja o pior aluno do mundo, assim, um aluno disléxico, analfabeto, funcional e preguiçoso. Os professores vão botar uma prensa nesse aluno, vão fazer o possível, porque é ruim para a instituição ter um aluno reprovado. E eu fui reprovada no mestrado, mesmo que tendo apresentado um trabalho muito bom, na minha opinião, né. Porque o professor ou a professora... Os professores, né, os professores. Por causa que eles descobriram as minhas convicções religiosas, é uma longa história. Mas, quando isso aconteceu a primeira vez, eu não tinha a firmeza de princípios que eu tenho hoje. Eu até gosto muito de um conceito que está num livro que eu recomendo para todos que leiam, que é um livro muito grande, mas muito bom, chamado Antifrágil. Fala sobre fenômenos, sobre situações, sobre pessoas que, quando expostas a um tipo de estresse, ficam ainda mais fortes. É como se existissem três tipos de pessoas, ou de situações, de empresas. Isso acontece com empresas, acontece com negócios, com moedas, com governos. O conceito de Antifrágil é basicamente o seguinte. Existem coisas e pessoas que, quando enfrentadas, desmoronam. Existem outras que, quando enfrentadas, resistem, permanecem como estão. E há ainda um terceiro tipo, que, quando enfrentado, multiplica, cresce. Que é a massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Foi isso que aconteceu com a minha fé, no caso. Especificamente no meu caso. Eu tinha uma fé revelada e aprendida, uma cultura cristã que vinha da minha casa, já era uma pessoa batizada, me batizei bem jovem, com 13 anos. Só que, quando aquilo foi frontalmente questionado, é que eu precisei tomar a decisão de defender ou não aquilo, até as últimas consequências. Então, isso foi... Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Eu vejo que, hoje, tem pessoas com 12 anos tomando esse tipo de decisão. 13. Porque o mundo, o Brasil, e principalmente a escola, está tão politizada e tão polarizada, que os nossos adolescentes, as nossas crianças, têm que tomar essas decisões. com 13, 14, 15. Eu me sentia imatura para... Boa parte do que aconteceu comigo, aos 22. Então, eu olho para essas meninadas e penso, meu Deus, imagina ter que tomar essa decisão aos 12, aos 14. Por isso que eu recomendo sempre, apegue-se aos seus pais. Porque, no fim das contas, eles são um baluarte. Eles são uma coluna. Porque você é muito jovem. Eu ainda era jovem, aos 22, e imatura. E, mais uma vez, os meus pais foram porto seguro para mim nessa situação. Então, o primeiro baque que eu sofri foi esse na universidade. Só para você ter uma ideia. E você já tinha se aprofundado na leitura da Bíblia, em conhecimento nessa área também, já nessa época? Ou você foi buscar mais depois disso? Na verdade, eu, como cresci num lar cristão, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu conto isso. Tem gente que fica até impressionada. Mas, era uma coisa que eu fazia por prazer. Eu tive 12 Bíblias ao longo da minha vida. 12 Bíblias. E eu li as 12. NVI, NTLH, Ferreira de Almeida, Ferreira de Almeida Corrigida, Bíblia de Jerusalém, Ave Maria, até Bíblia Católica. Então, eu compro a Bíblia e leio ela numa versão. E eu fiz isso 12 vezes. Quando aconteceu isso comigo, aos 22, eu já devia estar na minha oitava leitura, sabe? Já tinha lido a Bíblia umas 8 vezes. Aos 18 anos, eu era professora de História Vetero-Testamentária numa escola teológica chamada Pastor Osmar Cabral. Aos 18 anos? Aos 18 anos. Eu era uma menina prodígio nesse assunto. Você sempre teve facilidade de memorizar? Sim, sempre tive. Eu acho que essa verve veio do meu pai. Meu pai é político, ele discursa, ele debate. Ele era político de esquerda, inclusive. E você já era boa comunicadora também? Já gostava? É, tudo copiei do meu pai. Digamos, veio do meu pai. O pessoal até diz, ô, tu não puxou nada da tua mãe, poxa. Infelizmente não, porque o meu pai é muito mais doidinho. Minha mãe é uma pessoa muito... Nossa, minha mãe é uma santa também, né? Mas assim, eu tinha já conhecimento bíblico. Só que, como eu disse, eu vivia um universo cristão. Minha família era cristã. Estudei na escola adventista. Sim. Meus amigos eram cristãos, aliás, são os mesmos amigos que eu tenho hoje. São os que eu tinha aos 15 anos. Então, eu não tinha sido submetida ao confronto direto, ao antagonismo tão forte. De ser submetida a ideias totalmente opostas. Quando aconteceu isso, na minha turma de mestrado, só pra você ver que impressionante, a população brasileira é, segundo o IBGE, 86%, 85%, 86% cristã. Então, de cada 10 pessoas, 8 têm que ser cristãs. Dentro da minha sala de aula, do curso de mestrado, tinha 15 alunos e nenhum cristão. Então, olha que coisa impressionante. Inclusive, por que eu sei disso? Eu processei o professor, inclusive uma das professoras, por perseguição religiosa, e os alunos fizeram um documento em favor da professora e dizendo que não havia nenhum tipo de preconceito religioso dentro da sala de aula. E os próprios alunos disseram assim, não existe nenhum tipo de preconceito, embora todos aqui tenham sua espiritualidade própria e nenhum seja cristão. Então, eu falei, meu Deus, não tem nenhum cristão na sala. Nenhum cristão na sala. E assim, é um dado impressionante, porque 80% da população é. Então, aquele nicho, aquele ambiente que era um curso de história, pós-graduação em história, ele é muito filtrado. Parece que só vai pra lá quem já não é cristão, entende? É a única justificativa. E no curso de faculdade também, né? São quatro anos de graduação. No começo tinha espírita, tinha todo tipo de religioso, tinha esse seminarista. No final só tinha comunista, assim, impressionante, né? No final dos quatro anos, evangélica só tinha eu, na minha turma. Só eu. Isso é uma coisa muito chocante, assim. Então, esse confronto direto aconteceu quando eu já estava intelectualmente, digamos, um pouco, estava até preparada. Mas, veja, não importa quanto você leia a Bíblia, porque a maturidade é algo que vem com o tempo. E eu me considerava muito imatura ainda, os 22. E a minha fé foi testada em uma circunstância de imaturidade. Eu não tinha firmeza de princípios. Hoje, se alguém vier para me dizer que eu não posso dizer isso ou aquilo, eu conheço meus direitos, eu sei a lei. Eu já enfrentei tantas pessoas nesse sentido que eu sei quais os direitos que eu tenho, o que a lei diz, o que diz a Constituição. Eu sei se eu posso processar alguém, se eu posso ser processada por alguém. Eu tenho domínio, hoje, do espaço da minha comunicação. Óbvio que eu não tinha isso aos 22. Você até falou, quando o microfone estava ligado, que você geralmente é emotiva. Eu não sou emotiva e chorei um dia na sala de aula. Então, assim, uma pessoa que não chora nunca, que não é de chorar, chorando na sala de aula... Qual o motivo? Por causa desse tipo de perseguição que eu não estava habituada. Você não tinha nenhuma amizade no meu cristão? Era só sua família? Ou tinha mais alguém que te acompanhava, assim, um melhor amigo, um amigo? Eu tinha muitos amigos, tenho até hoje. Então, se estiverem assistindo, um beijo pra eles. Tem a Gabriela, a Lanza, o Daniel Henrique, que é meu assessor até hoje, né? Ele trabalha comigo, é meu secretário pessoal. Nós somos amigos desde os 15 anos. Só que eu fui estudar na capital. E na capital eu não tinha amigos, né? Meus amigos eram do interior. E até hoje eu tenho ainda esses mesmos amigos. E na sala de aula, por mais impressionante que pareça, a única pessoa que falava comigo, assim, imagina você numa turma com 15 alunos adultos. Olha que comportamento infantil. Tipo, ah não, você é crente conservadora, não falo com você. Existia esse comportamento. E a única pessoa que se comunicava comigo, assim, de uma forma razoavelmente amistosa, era um rapaz que era homossexual, negro e pobre. E a gente brincava, olha, o único amigo que tu encontrou aqui foi das três minorias, porque pobre eu também era. Mas como eles fazem esse marxismo interseccional, ele disse, olha, seu único amigo sou eu, que sou pobre, negro e gay. Todas as minorias juntas. Eu falei, é só falta ser mulher. E ele também se sentia excluído? Por isso que ele se aproximou mais de você? Não, não. Já que ele era, tinha todas essas características, era de esquerda, inclusive, ele era bem encaixado e tal. Mas por algum motivo ele quis ser justo, ele foi muito justo. Eu acho que ele se compadeceu, né? Poxa, a menina tá ali sozinha. Tanto que depois ele depôs no processo, porque eu processei essa professora que foi começando esse embrólio, né? Que me tratou mal na sala de aula, que abandonou a orientação do meu trabalho. Que levou posteriormente a minha reprovação. Então, ele depôs, ele falou que realmente eu tinha reclamado, que eu tinha reclamado da nota, que eu me sentia perseguida, que a reclamação tinha ido pro colegiado e tudo mais. Então, ele foi muito, muito justo comigo. Mesmo sendo de esquerda, o que significa que, olha, é possível você discordar sem ser injusto. E depois, em decorrência de todo esse processo e tudo isso, eu fui ficando conhecida. Falei em Brasília em 2014, voltei a falar em 2016, em 2017. Foi quando eu conheci os políticos que hoje eu apoio, que também me apoiaram e tudo mais. E depois, graças a esse processo e a repercussão disso, as pessoas começaram a me conhecer como uma menina que é antifeminista, que combate o feminismo e que enfrentou os professores universitários, inclusive com um processo na justiça. Então, isso levou o meu nome como alguém apta a representar pessoas que estivessem sofrendo mesmo. Então, acabei me tornando ali uma representante do programa Escola Sem Partido, Educação Livre, Sem Doutrinação, Sem Doutrinação Marxista na Escola Pública, Defensora do Homeschooling, que é a educação praticada em casa pelos pais. Então, isso tudo foi levando a uma projeção do meu nome que me tornou, posteriormente, deputada estadual em Santa Catarina, eleita com 35 mil votos. Hoje, a sua política mais influente do Estado, mais do que o governador, mais do que o senador e mais do que os deputados federais e estaduais, considerando o alcance das mídias sociais. Então, é claro que existem políticos influentes pelo cargo, existem políticos poderosos, que já têm vários mandatos, mas nas redes sociais, por três anos consecutivos, eu fui escolhida, eu fui sinalizada como a política mais influente. E tudo isso é decorrência dessa minha experiência, que começou com a simplicidade da minha casa, do meu pai e da minha mãe, dando esse lindo exemplo de um casal que se ama, que se respeita, um casal cristão de verdade, e que foi se expandindo. Então, hoje, eu só sou Ana Campagnolo, graças aos meus pais, isso é muito importante. Ao trabalho do meu pai e ao trabalho da minha mãe. É para você ver a importância da educação, do exemplo dentro de casa. E a gente vê, às vezes, tantas mulheres que hoje têm apenas, vou colocar apenas, entre aspas, a função da maternidade, de ser dona de casa, e se colocam numa posição inferior, talvez até pelo posicionamento da própria sociedade, mas elas acreditam que aquilo é pouco, que aquilo é pequeno, diante de tantas, infinitas possibilidades. E eu vi você falando e comparando a maternidade, o fato da gente se doar, se doar tanto para gerar um filho, quanto em toda a educação e a formação que a gente tem para cuidar. Você comparando com Jesus, sobre tudo que ele fez para a gente na cruz. E a gente fala, ah, queremos ser como Jesus. E esquece que a maternidade é uma das maiores oportunidades da gente exercitar isso. Eu gostaria que você falasse novamente para quem não ouviu, porque é muito lindo. Então, se você é mãe, se você é dona de casa, não deixe ninguém te inferiorizar. Você não se sinta menor por isso. Você é um portal para a vida, um portal que Deus escolheu para trazer o ser humano à vida. Olha que coisa mais linda. E a gente vê, a gente vai falar sobre isso também, a questão do aborto, como a liberdade, liberdade. A gente está esquecendo do real sentido das coisas, do valor da vida. E a gente tem esse poder que Deus nos dá, essa possibilidade de sermos esses portais. Estamos achando isso pouco. Estamos achando que isso não vale a pena mais, que isso é besteira, que o mais importante é ter um cargo de poder. Então, as pessoas estão se enganando. Estão deixando de ser enganadas por uma sociedade, por tudo que está acontecendo, pelo marketing. Então, vamos entrar nesse assunto. Você mencionou, porque foi até uma publicação bem polêmica que eu fiz recentemente, onde eu falo sobre a carta a Timóteo, no segundo capítulo de Timóteo, no versículo 15, o texto bíblico diz o seguinte, A mulher será salva ao dar à luz, ou será salva pela maternidade, vírgula, se permanecer fiel, com descrição, com modéstia, tem os demais trechos. Esse texto, ele vem logo depois de uma triste descrição sobre como o pecado entrou no mundo. Adão, Eva, o paraíso. E é interessante que esse texto fala sobre o pecado original, que trouxe toda a desgraça para a humanidade, E termina aí, no versículo 15, falando sobre uma alternativa, um caminho, não que o filho, ou a gravidez, ou o parto, salvem a mulher. Não, quem salva a mulher, o homem, quem salva o ser humano, é Jesus Cristo, né? A fé em Jesus Cristo. Mas não que isto salve, mas isto santifica. E a Bíblia também é muito clara em dizer que ninguém virá o Senhor sem santidade. Bem, há outro trecho que diz ser de santos, pois eu sou santo. Então, a busca pela santidade é uma característica da vida cristã. E o processo de santificação, ele é muito exemplificado na maternidade. Em vários momentos, Jesus, ao falar com seus discípulos, ele diz, olha, o maior é o que serve aos demais. O melhor, o primeiro, é o que se fizer o último. Tem muitos trechos da Bíblia sobre isso, né? Sobre atos de serviço. Há um momento em que Jesus vai lavar os pés de Pedro, né? Para ensinar a Pedro e aos apóstolos uma lição. Jesus diz, não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Ou seja, há uma relação entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício que nós podemos fazer uns pelos outros. Jesus Cristo disse, eu vim aqui para dar exemplo. Eu me sacrifiquei, eu amei, eu servi. E vocês devem fazer isso também. O discurso feminista, ele é totalmente contrário a esse princípio bíblico. A palavra que a gente mais ouve no discurso feminista é empoderamento. E veja como o empoderamento é um conceito paradoxal, né? Completamente oposto ao conceito de sacrificar-se. Enquanto um busca poder, o outro busca o sacrifício, os atos de serviço. Então, numa sociedade que é baseada no materialismo, inclusive afetado pelo materialismo histórico dialético de Marx, pelo materialismo ateísta, em uma sociedade que preza status, aparência, dinheiro, é óbvio que vai parecer que a mãe não está recebendo status, aparência, dinheiro. Mas eu tenho uma convicção. Eu tenho certeza que a minha mãe, quando eu digo para ela que tudo que eu sou e que eu tenho, eu devo a ela e ao meu pai, eu tenho certeza que isso vale mais do que salário que ela poderia ter recebido e não recebeu, porque ela sempre foi dona de casa. Vale mais do que título, vale mais do que diploma. Eu mesma, todos os dias, trabalho, acordo, eu, meu marido, e a gente pensa o tempo todo no que fazer, em como deixar uma marca na nossa filha. E se algum dia, lá na frente, a minha filha não puder dizer de mim, mesmo eu tendo, eu sendo tudo isso que você disse, empresária, escritora, historiadora, professora, blá, 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 se mesmo eu tendo sendo tudo isso, a minha filha não puder olhar para trás e dizer, minha mãe é meu maior exemplo, minha mãe é minha melhor amiga, eu devo tudo o que eu sou à minha mãe, ela me ensinou tudo. Se ela não puder dizer isso de mim, tudo o que eu fiz vai parecer menor. Aliás, é menor. Eu persigo um objetivo que é o de ser tão boa e tão grande quanto a minha mãe. Todo mundo precisa ser grande e bom usando o mesmo método que a minha mãe? Não. Mas todos precisam ser grandes e bons usando atos de serviço, servindo-se, sacrificando. Não existe outra forma de ser grande de verdade. Então, você vê, existem pessoas na história da humanidade que perseguiram o poder. Elas queriam ser poderosas. Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse Tung. Essas pessoas queriam ser poderosas, elas perseguiam o poder. E hoje a gente olha para elas com desprezo, sociopatas, psicopatas, genocidas. Enquanto que pessoas que se sacrificaram são vistas com honra. Então, você tem quase todas as casas dos brasileiros, das famílias brasileiras, tem a imagem de algum santo. Quem são os santos? Mártires. Pessoas que deram sua vida por um propósito. A gente tem todas as cidades onde a gente andava, você vai encontrar uma rua, uma avenida, uma praça, Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Um cara que perseguiu o poder? Não, uma pessoa que perseguiu a justiça ao ponto de dar sua vida. Quem é Sócrates? O grande filósofo, né? Sócrates. Ele também é um protótipo do sacrifício de Jesus, é uma prévia, um arquétipo, porque ele também morreu em defesa da verdade. Então, esse texto bíblico, a mulher será salva ao dar à luz, ela não está substituindo o sacrifício vicário de Cristo, mas está dizendo que a maternidade é um processo de santificação. Quando você está com sono, você está com sono e não dorme porque seu filho quer brincar. Quando você está com sono e não dorme porque seu filho quer comer. Quando você está com fome e não come porque seu filho está com sono. Quando você espera a sua comida esfriar para comer. Quando você gostaria de sair e de comprar uma coisa para você, mas não compra porque seu filho quer um presente, porque seu filho quer assistir um filme no cinema. Esses atos... É impossível você me dizer que isso não é uma forma de fortalecer o caráter da mãe. Eu sei que o pai também é muito importante. Aliás, os pais, eles fazem tanta falta que existem pesquisas, existem livros inteiros sobre os danos da ausência paterna. Tem até um livro que está publicado em inglês, não tem tradução em português, Estados Unidos Sem Pai. É um livro que fala sobre pesquisas relacionadas à ausência paterna. Os pais, eles são importantes e eles também praticam o seu sacrifício vicário. O seu sacrifício que é um exemplo do sacrifício vicário de Cristo, através de seus atos diários. Mas assim, a mãe, está escrito isso no texto bíblico, a mãe, de uma certa forma, tem o seu caminho facilitado na compreensão do que é o sacrifício. Eu não estou dizendo que é mais fácil para a mãe, pode até ser mais difícil, mas levando em conta que o caminho da santificação é um caminho difícil, aquele que tem um caminho mais difícil é aquele que provavelmente está no caminho certo. Então, a mãe em vários momentos, ela sofre para dar prazer, alegria ou felicidade a outro. E o momento máximo disso é o próprio momento do parto. Quem passa por um parto sabe que a sensação é de quase morte. Você pensa que você pode morrer, dói tanto, é tão angustiante que você pensa... É uma dor, é uma coisa que dilacera você para gerar uma vida. Jesus Cristo, quando morreu, ele morreu para gerar vida. E, na verdade, ele não morreu de fato, porque Jesus Cristo não poderia ter deixado de existir, porque a trindade é feita por três membros. Então, Jesus Cristo, quando ele passa pelo sacrifício, pela morte, ele gera vida. Na Páscoa, a gente usa o símbolo, a pessoa não tem nada a ver com o coelhinho. Por que tem um coelhinho, entre várias razões? Porque o coelhinho tem muitos filhos. Por que tem o ovo? O ovo é outro símbolo da vida, dali vem a vida. Então, por que a gente usa símbolos de vida na Páscoa? Porque é o momento em que Jesus está morrendo. Por que o símbolo é a vida? Porque é a morte que gera a vida, o sacrifício que gera a vida. Jesus fala sobre isso em vários momentos. Quem quiser ser grande, seja o menor. E se realmente a sociedade acha que a mãe é a menor de todas as criaturas, porque ela é dona de casa, ou então siga o mandamento de Jesus e observe como isso pode te levar à santificação. Mas é óbvio que eu não concordo com essa perspectiva, que é uma perspectiva feminista. E ela foi construída. Então, as mulheres não passaram do nada, assim, acordaram. Ah, meu Deus, ser dona de casa é horrível. E eu acho que eu quero vender alfinetes numa loja de alfinetes, eu quero vender roupa numa loja de roupa, eu quero vender perfume numa loja de perfume. É, porque vem com aquele texto de que a mulher está se anulando sendo mãe. Ah, está anulando o papel de mulher agora em nome do filho. Quanto que a gente vê isso, essas revistas não se anulem. Que coisa horrorosa. Anulando. Você está num momento ali que você está no papel principal ali, com maior responsabilidade, com uma dádiva, com uma bênção ali. E colocam como se a mulher estivesse se anulando quando ela está exercendo o papel de mãe. É um absurdo isso. É muito bom esse fato que você mencionou, porque ele me lembra da história da liberdade. Por exemplo, um peixe, ele deixa de ser livre por não saber voar? Não. Um pássaro deixa de ser livre por não saber voar. Da mesma forma, um pássaro que não sabe nadar, ele não deixa de ser livre, mas o que deixa de voar sim. O que isso quer dizer? Comunica sobre a natureza. Qual é a natureza do peixe? É nadar. Qual é a natureza da ave? É voar. Então, essas duas criaturas só são livres exercendo a sua própria natureza, e não a natureza de outro. Se a maternidade é essencialmente feminina, a mulher pode e será livre exercendo a maternidade. Se o homem é essencialmente paternal, ele pode e será livre exercendo a paternidade. Não tem como a mãe ser pai e o pai ser mãe. Isso é fundamental porque essa conversa que você está falando aí sobre anular-se, ela só serve para mulheres de elite. Por quê? Quando se comunica sobre mulheres no mercado de trabalho, sobre as alternativas que as mulheres têm, as pessoas começam a pensar em mulheres poderosas, para servir como exemplo. Uma atriz, uma modelo, uma, sei lá, uma Kim Kardashian, uma dona da Magalu, né? A Luísa. Quantas mulheres, na proporcionalidade de mulheres que existem no Brasil, serão mega empresárias, poderosas, riquíssimas, famosíssimas, lindíssimas, maravilhosas atrizes? Quantas? Poucas. Então, se poucas mulheres serão isso, o que todas as outras mulheres deveriam perseguir? Para que nós fôssemos mulheres felizes, nós não poderíamos estar almejando algo que sabemos que só uma pequena parcela das mulheres vai alcançar. Deus não faria a felicidade algo sorteado para 2% da população. A felicidade tem que estar conectada ao descobrimento da nossa vocação que seja algo que está acessível a todas nós. Se tem algo que é extremamente grandioso, extremamente essencial, impactante, inegável, se existe algo realmente profundo e que todas as mulheres, praticamente todas as mulheres, 90% das mulheres podem fazer, é ter filhos. É um empreendimento a longo prazo que nunca morre porque você pode escrever um livro ou ter um cargo político ou uma empresa. A sua empresa pode falir, seu livro pode ser queimado, destruído, apagado da memória da humanidade. Porém, uma alma de uma criança, ela é eterna. Nunca deixará de existir. Mesmo quando esta criança morrer, ela deixará seus filhos, seus netos. E mesmo que todas as gerações sucessivas que vierem de você venham a morrer, no paraíso as almas estarão lá, poderão se encontrar lá. Então, é uma consciência da eternidade. Só que como a nossa sociedade é extremamente materialista, ela vê as coisas pela perspectiva de quanto eu estou ganhando com isso agora. A mãe, há um outro trecho bíblico que prova a essência da mãe. A mãe, ela não pensa em si absolutamente, sempre em si, quando ela planeja momentos de glória ou de sucesso. Há um trecho na Bíblia em que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, se não me falha a memória, se aproxima de Jesus e diz, Jesus, gostaria de pedir um favor. Poderia colocar cada um dos meus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda? Olha, essa mãe, quando ela se aproxima de Jesus, ela não está pedindo algo para ela. Ela está pedindo algo para os filhos dela. É lindo esse texto. E Jesus ainda discorda dela, né? Jesus a corrige, corrige os apóstolos. Olha, se vocês estão procurando fama e poder, vocês estão enganados, não é isso que vocês devem buscar. Mas essa mãe ainda está buscando algo para outro. E veja quando a sua vida se encerra em si mesma, é uma vida vazia. As mulheres têm uma forma fácil, muito fácil, de não encerrarem a sua vida em si mesmas, que é a concepção. É uma forma fácil. Os homens, eles precisam lutar pela projeção do próprio ego, pela projeção do nome deles. Se você olhar na história, por que tantos pintores famosos, tantos cineastas, tantos dramaturgos, tantos engenheiros, tantos arquitetos, tantos governadores, por que tantos homens perseguindo momentos de glória onde eles fazem coisas que expandam a sua personalidade? Por que eles precisam perseguir isso? De uma certa forma, tudo no homem é externo, ele comunica-se para fora. Isso aí é filosoficamente, biologicamente tão lindo. Se você olhar o corpo da mulher e o corpo do homem, a parte sensual da mulher está para fora, assim como a do homem, porque eles se conversam sensualmente e sexualmente, a mulher precisa se mostrar para o homem. Então, os seios são para fora, a vagina é aparente, o homem também, o pênis é aparente. Então, a parte sexual, ela é aparente, porque ela quer atrair o outro. Mas a parte reprodutiva, olha que mistério lindo isso. A parte reprodutiva do homem é externa. Por exemplo, o saco escrotal está para fora. Eu te pergunto, não podia ser para dentro? O que é mudar? Não sei, mas está para fora. Foi Deus que fez. Já os órgãos reprodutivos da mulher estão todos escondidos. Todos. Existe uma relação biológica, psicológica, filosófica, ontológica nisso que é muito lindo. O homem, quando ele quer produzir algo, ele tem que jogar para fora. Então, quando ele lança a semente, a semente cai na terra, que é a mulher. E o óvulo, ele é milhares de vezes maior do que um espermatozoide. Um homem precisa produzir 300 milhões de espermatozoides e a mulher precisa de um único óvulo. E é o espermatozoide masculino que sai em busca de onde está o feminino. E tudo que a mulher faz de lindo e de mágico está acontecendo dentro dela, escondido. E quando nasce o bebê, se revela a obra magna da mulher. O homem, tudo nele é para fora, né? O órgão sexual para fora, o órgão reprodutor para fora. Então, de uma certa forma, o homem está sempre em busca de procurar expandir a sua identidade. Tem uma feminista que fala sobre isso. Eu não gosto, eu não sou feminista, mas eu leio todas e existem algumas que falam coisas inteligentes. E a Camille Palha, que é inclusive uma trans, olha só que coisa impressionante. Uma mulher trans, uma pessoa trans, não sei definir bem, mas ela é uma transgênero e ela é ateia e tudo mais. Mas ela analisa essa questão do corpo levando em consideração elementos da criação divina na Bíblia, da literatura e da mitologia grega. E ela fala sobre isso, sobre o corpo do homem e o corpo da mulher. E isso é tão bonito porque o símbolo que a gente usa, por exemplo, para simbolizar macho e fêmea, né? Aquele símbolo é uma bolinha com uma flecha. É o masculino. O que é a flecha? É para fora. Você vai longe, distante de um guerreiro, de um deus guerreiro que lança suas setas para longe. A Bíblia, inclusive, diz que os filhos são como flechas, né? Que o homem lança na aljava, que a gente lança, eles vão para o mundo. Já o símbolo da mulher é um espelho, ou seja, é olhar para dentro. Então, de uma certa forma, isso explica o comportamento dos homens e das mulheres. E quem diz isso não sou eu, é uma feminista, cabelo e palha. Ela explica, a mulher, de uma certa forma, ela está completa em si mesma. Quando Deus criou a mulher, ele encerrou a criação. Criou a mulher, viu que era bom, acabou, vou descansar. Quando Deus criou o homem, ele viu que não é bom que o homem esteja só. O único momento de toda a criação em que Deus diz, não é bom. Pode observar, no primeiro dia ele cria a luz, viu que era bom. No quarto dia ele cria os astros e viu que era bom. Cria a erva vegetativa e viu que era bom. E ele cria o homem. E aí ele diz, opa, não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz uma adjuntora. E a mulher é tirada, ela não é tirada da terra, ela é tirada de outro ser humano. E tem um outro versículo bíblico lindo que fala sobre isso, que diz, assim como a mulher foi tirada da costela de Adão, todos os homens nascem de alguma mulher. É como se Deus estivesse fechando um ciclo. E neste ciclo o homem projeta para fora. Por isso eles querem pintar uma capela cistina. Veja, um homem precisa pintar uma capela cistina. Ele precisa fazer a sinfonia de Beethoven. Porque ele precisa deixar a sua marca no mundo. Então Michelangelo ficou quantas horas, quantos dias pintando aquela capela cistina. E aí a gente, nós mulheres, nós ficamos nove meses sem fazer praticamente esforço nenhum. E nasce a criatura mais linda do mundo. A nossa maior obra de arte, que foi concebida dentro de nós. E não nos exigiu o esforço de pintar nada. Nós temos filhos lindos, mesmo sem saber desenhar. Nós temos filhos saudáveis, mesmo sem saber nada de biologia. Nós temos filhos inteligentes, mesmo não sendo grandes filósofas. Então assim, o nosso trabalho, ele projeta no mundo somente quem tem uma mentalidade extremamente materialista. E até capitalista, porque o socialismo é contra o capitalismo. Porque nós feministas queremos combater o capitalismo. Ou vocês querem combater o capitalismo medindo o poder da mulher pelo quanto ela ganha no mercado de trabalho? Vocês são mais materialistas do que todos os cristãos. Aliás, os cristãos, eles não são essencialmente capitalistas nem socialistas. Eles são cristãos e eles aderem àquele modelo político ou econômico que parece mais honesto. No caso, no momento é o capitalismo, parece mais honesto. Onde as pessoas têm mais oportunidades, são recompensadas pelo que fazem. Mas veja, o homem sempre tentando projetar para fora. A mulher sempre tentando projetar para dentro. Então, quando a mulher vai sair com o homem, olha como isso é interessante. O homem, ele quer seduzir uma mulher. Então, meu marido se chama Tiago. Então, o Tiago, quando ele quis me seduzir, ele me comprou um presente. Ele deu algo para mim. Ele limpou o carro, deixou o carro bonito para me levar a passear com o outro. Sei lá, né? Limpou o carro, mandou lavar. Ou seja, ele fez coisas todas fora do corpo dele. Para me presentear. Eu, quando queria conquistá-lo, também investi em mim mesma. Olha como a mulher, ela é um polo atrativo. Bom, se eu quero conquistá-lo, então por que eu não arrumei o meu carro para ficar bonito para recebê-lo? Porque eu não dei um presente para ele. Não, eu fiz um escova no meu cabelo, passei o meu batom, a minha melhor maquiagem. Ou seja, eu invisto em mim mesma. A mulher investe em si para conquistar o outro. E o homem investe na mulher para conquistá-la também. Então, veja como a mulher, ela é um polo que procura. Assim como o óvulo fica parado, esperando, a mulher, ela para e espera receber. E quando ela recebe, ela multiplica. Assim como a fé, um grãozinho de mostarda, porém se torna uma grande árvore. O espermatozoide é microscópico, mas a mulher tem o poder de transformar aquilo em uma alma eterna. Como é que o movimento feminista pode dizer, e ele diz, que a dona de casa é uma débil mental, que o trabalho doméstico pode ser feito por uma criança de oito anos, que a mulher que escolhe ser dona de casa é inferior, que não produz nada para a sociedade. Dizem isso, né? Isso está escrito no livro da Beth Frieden, que foi publicado em 1963, chama Mística Feminina. Esse livro inaugurou o ódio à dona de casa. Bom, elas podem pensar isso, mas eu não consigo concordar. Eu não consigo ver algo que minha mãe tenha feito de maior do que eu e meu irmão. E eu não consigo, inclusive, aqui, para a infelicidade do meu pai, eu não consigo ver também algo que o meu pai tenha conseguido fazer, por mais que ele seja um policial aposentado, presbítero da Assembleia de Deus, um advogado, tudo, por mais que ele tenha sucesso na vida dele, que ele seja um bom homem, eu não consigo ver nada que ele tenha feito que seja maior do que eu mesma. Talvez seja egoísmo da gente pensar que a gente é a coisa mais maravilhosa que os nossos pais fizeram. Mas olha só, alguém vai pensar isso de nós também um dia. Se formos boas mães. E a Bíblia diz, se, nesse versículo que está em Timóteo, a mulher será salva ao dar à luz, se permanecer fiel. Ou seja, se você souber qual é a sua missão, se você for fiel a essa missão. Então, esse movimento feminista de tentar deslegitimar a posição da mulher e da dona de casa é um movimento, na minha opinião, materialista. Isso sim, é extremamente materialista, objetificador e utilitarista. Foi daí que você, a partir desses conceitos, você entende que a gente está chegando nos dias atuais com a questão do feminismo ainda mais forte. Começou aí nessa época, daí a mulher se sentindo menor, querendo se sentir superior, quero ter direitos iguais. Mas e hoje se fala ainda muito mais? Ou é porque a sociedade como um todo, o movimento também do capitalismo e tudo, foi se juntando a esses ideais que partiram antes de algumas mulheres e foi tomando força para destruir realmente a questão da família. A gente vai falar sobre isso e o que tem a ver também com o cristão. Porque tem muita gente que, às vezes, dentro da própria igreja, não se ouve falar muito disso e não entende também o que é o movimento feminista e acaba achando, fala, mas feminismo não é bom? Não é uma coisa a favor da mulher? Mas o que tem a ver uma coisa com outra, com ser cristão? Não tem nada a ver. Então, muita coisa, muita gente, por falta de conhecimento, não entende a relação de tudo isso. É, realmente, você falou muito bem. O feminismo já está, de uma certa forma, entrando nas igrejas porque ele já entrou nas universidades, na mídia. Se você ligar a televisão, os programas de auditório, os programas, as novelas, tudo tem um enredo feminista, hegemônico, né? Sim, as pessoas, quem não entende, falam, mas não é algo bom a mulher ter direitos? Por que o pessoal acha que é ruim? Não é algo bom ser o que a gente quiser? Ai, que coisa boa, né? É, bom, sim, seria bom se o feminismo fosse os direitos. Seria muito bom, né? Se fosse nós termos os nossos direitos e sermos o que quisermos. Seria bom. Ok. Ninguém discordaria disso. Inclusive, esse conceito, esse contexto de igualdade entre homens e mulheres, de direitos jurídicos, de cidadania plena, tudo isso aí já existia antes do movimento feminista através de um movimento que a gente chama de liberalismo clássico, né? Então, Adam Smith e outros pensadores já defendiam. Adam Smith, inclusive, tinha uma esposa bem feminista, mas, no geral, os pensadores do liberalismo clássico já dariam conta de fazer isso. Por que eu cito esse exemplo? Porque, veja, as crianças, elas nunca fizeram nenhum movimento. Elas não têm uma passeata criancista, um movimento criancista. No entanto, a sociedade concedeu às crianças inúmeros direitos e cada vez mais nós tentamos proteger as nossas crianças. Ou seja, a sociedade caminha para níveis de maturidade, e maturidade oscila, na verdade, né? Mas a sociedade é capaz de evoluir, o ser humano é capaz de evoluir culturalmente ao ponto de identificar injustiças e tentar diminuí-las com reformas, com pequenas reformas, com atualizações na legislação e tudo mais. Tudo bem. Então, esse movimento pró-direitos, ele já aconteceria através do liberalismo. A questão do movimento feminista é, ele não é uma luta por direitos iguais. Ponto. Se fosse isso, não teria por que existir mais movimento. Porque não existe na legislação nenhum direito que os homens tenham, que as mulheres não tenham. Pode procurar, pode revirar a Constituição, CLT. Justamente o contrário acontece. Então, só para você ter uma ideia, a CLT proíbe as mulheres de pegarem peso no trabalho se for um saco, uma embalagem, uma caixa de mais de 20 quilos. Então, a mulher tem uma vantagem trabalhista, ela não pode carregar peso no trabalho. O homem pode, e ele recebe o mesmo salário, mas a mulher faz menos esforço físico. Além disso, a CLT diz que a mulher pode se aposentar relativamente mais cedo, enquanto a expectativa de vida do homem é inferior. Ou seja, a mulher morre mais tarde e se aposenta antes. Além de ter licença à maternidade, além de ter dispensa para cuidar de parentes enfermos, acompanhar os filhos na escola e sucessivamente. Então, existem muitas vantagens previdenciárias, existem vantagens econômicas, existem vantagens educacionais. As mulheres são 60% do público nas universidades hoje. Então, de cada 10 pessoas que se formam, 6 são mulheres. Então, assim, existem muitas vantagens. Primeiro que o movimento feminista não fala de nenhuma vantagem, porque ele tem de propósito o objetivo de fazer as pessoas pensarem que as mulheres estão sendo sempre oprimidas e sempre em desvantagem. Quanto mais a mulher se sentir infeliz, vulnerável, com medo, deprimida, insignificante, menor, impotente, quanto mais mal a mulher se sentir, mais o movimento feminista justifica a sua existência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o movimento feminista não é só isso. O movimento feminista é a teoria de gênero. O que é a teoria de gênero? A concepção de que a sua sexualidade é fluída. De que uma coisa é o seu sexo biológico e que outra coisa é a sua identidade sexual. E que você pode fluir, dependendo da sua vontade, de um sexo para outro, de um gênero para outro. Que a sexualidade é pura performance. Então, se você se sente uma mulher, você é uma mulher. Se você se sente um homem, você é um homem. Dependendo da forma como você se comporta, diria Judith Butler, através da teoria performática e tudo mais. Então, o feminismo é teoria de gênero. Você pode escolher características da sua identidade. Que aqui a gente sabe que não é. Eu não posso escolher a cor da minha pele, eu não posso escolher quantos anos eu tenho, eu não posso escolher qual é o meu sexo. Por mais que eu quisesse ter um olho azul igual o da Karina, eu não posso dizer, olha pessoal, a partir de hoje, quero que vocês me enxerguem com o olho azul da Karina. Então, cada um... Existem informações biológicas que são inegociáveis. Certo? Então, essa é uma questão que está intimamente atrelada ao movimento feminista. Isso é feminismo. Aí eu pergunto, você quer ser cristão e feminista? Você concorda com isso? Outra coisa que o movimento feminista defende são as bandeiras do casamento do movimento GLS, né? O movimento GLS. Bom, se as pessoas podem casar ou não no cartório, constituir patrimônio, herança, plano de saúde, tudo isso daí deve ser discutido na esfera civil, né? Não discute isso. Pode ou não pode? Tem direito ou não tem direito à pensão? A vontade. Isso é uma questão de direito. Pode ser debatido na política e discutido. Agora, dentro da igreja existem regras, né? Eu não posso... Por mais que existe um movimento a favor do sexo livre, a pessoa poder fazer sexo com quem ela quiser, quando ela quiser, onde ela quiser, esse movimento existe. Mas na igreja não tem lugar. Porque a Bíblia é clara a respeito de que sexo somente dentro do compromisso do casamento. Ah, mas tem crente que não faz isso. Sim, mas a gente não está aqui para negociar o que o crente faz. A gente está aqui para negociar qual é o princípio da doutrina. A doutrina é clara. Tem que fazer assim. A doutrina é clara. Não pode matar um inocente. Nós não vamos negociar isso aqui. Não pode. Então, dentro desses preceitos inegociáveis do cristianismo, entra a defesa do casamento homossexual. Se você vai ter uma união estável homossexual, isso aí não é problema nosso que isso é questão de Estado. Agora, dentro da religião, casamento é algo sagrado. Nós não queremos, dentro da nossa doutrina, isso. O que mais nós não queremos? Assassinato de bebês sob qualquer justificativa. Não importa qual o argumento que você vai usar. Nós não queremos nenhum inocente sendo assassinado. É um princípio bíblico inegociável. Então, esses princípios, teoria de gênero, fluidez do gênero, fluidez do sexo e da identidade. O casamento e a família como qualquer coisa. A defesa do divórcio como algo bom, como uma conquista. A defesa do aborto como uma prática razoável. Ou uma prática que depende apenas da escolha da mulher. Como uma conquista. Como uma conquista. Como uma conquista. Uma vitória. Uma vitória do quê? O que é isso? Imagina os bebezinhos lá dentro. Sim. E fizeram aquela festa. Você viu aquela comemoração? Nossa, eu vi. Eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Pois é. Então, não dá. Isso aí é o feminismo. As pessoas podem dizer, ah, mas o feminismo é os direitos iguais. Tá bom. Só que, então, todos os direitos a gente já tem. Então, já vamos acabar com o feminismo. O direito da criança de nascer não importa, né? Pois é. Então, essa é a questão. É mentira dizer que o feminismo é sobre direitos iguais. Não é. Se você olhar a literatura feminista, uma forma bem fácil de desbancar isso daí. Dizem que o movimento feminista conquistou o direito de trabalhar e o direito de votar. Primeiro que trabalha, a necessidade não é direito. Todo mundo trabalha porque precisa, então já cairia por aí o argumento. Direito de votar. Os países que tinham o maior movimento feminista não concederam o voto. No prazo adequado. Por exemplo, França, o país mais feminista da Europa, o último a conceder o direito ao voto. Só puderam votar em 1945. Existe um movimento feminista lá desde 1780. No Brasil, que não tinha tanta força, concedeu o voto em 1932. Mas mesmo que a gente não tivesse esses dados históricos para mencionar, vamos mencionar aqui a questão da literatura. Como é que eu sei no que acredita um cristão? Como? Lendo a Bíblia. A Bíblia, é. Ok, como é que eu sei no que acreditam as feministas? Lendo as Bíblias delas. Quais são as Bíblias delas? Os manuais delas. Os manuais delas, os livros delas. Bom, vamos lá. Tem um livro que é considerado proto-feminista, que foi publicado em 1790, que se chama Reivindicação dos Direitos da Mulher. Esse livro fala a palavra Direitos, né? No título, e vai especular sobre o direito de estudar. Esse livro. Fim, 1790. Depois, todos os livros subsequentes, então de cada mil livros feministas, um falava sobre o direito. Todos os outros, 999, falavam sobre o quê? Sexo. Primeiro livro publicado. Vamos lá, vamos voltar no tempo. 1920. O pivô... 1928. O pivô da civilização. Livro escrito pela feminista Margaret Sanger. Sobre o que era? Aborto. Eugenia. 1920. Depois, Beth Friedan. Escreveu a mística feminina em 1963. Sobre o que que era? Ai, ser dona de casa é horrível. Dona de casa sofre. Era contra a vida da dona de casa. Segundo o sexo, da Simone Bovois. Sobre o sexo. Política sexual, da Kate Millett. Sobre o sexo. Dialética do sexo, da Shulamit Firestone. Sobre o sexo. Manifesto Skum, da Valérie Solanas. Sobre o sexo. Judith Butler escreveu problemas de gênero. Sobre o quê? Sobre o sexo. Os livros das feministas são sobre sexo, divórcio, aborto, promiscuidade. É sobre isso que elas escrevem? Por que as adolescentes, as jovens continuam dizendo Ah, o movimento feminista é sobre direitos iguais. Se você vai olhar a literatura feminista até 1990, só tem livros sobre sexualidade. É só livros sobre revolução sexual, sobre acabar com casamento, sobre acabar com matrimônio, monogamia, família tradicional cristã. Esse era o assunto delas. Hoje fica super na moda as feministas adolescentes de 16, 20 anos ficarem falando sobre direito ao voto. Mas se você pegar a literatura feminista, os livros mais consagrados, os mais famosos, lidos, estudados, replicados, não são sobre isso. São sobre o ódio à maternidade, o ódio ao corpo da mulher, a mulher vive em situação de escravidão, a mulher é inferior, como a mulher sofre. Se você tivesse pelo menos uma vasta literatura sobre o direito ao voto, vamos debater então. Cadê o livro? Cadê o livro escrito por uma feminista? Um livro de 200 páginas. Tudo bem, não tem 200, há 150 páginas. É engraçado que quanto mais feminista parece que elas são, menos femininas elas são, né? Também tem isso. É uma loucura. É muito impressionante isso que você falou. Não é? Poxa. Exatamente. Embora não exista um movimento machista, não existe, né? Eu, é uma percepção de fora, não sei. Não, mas você está correta. Tanto que a Judith Butler, que é a feminista de Quinta Onda, o pessoal procura uma foto dela aí depois, que ela aparece com aquele cantor que se converteu ao cristianismo, Cris Duran. Ela parece um homem, que não teria problema nenhum se ela fizesse isso, porque ela quer. Mas ela faz isso por uma proposta política. Ela se veste, se comporta, tudo que ela faz tem um fundo político. E você falou isso muito interessante, porque, embora não exista um movimento machista, não existe, assim, partido machista. O movimento machista, o machismo do mundo, os direitos machistas, não existe. Existem pessoas machistas, supondo, né? Todo mundo deve conhecer aí alguém que é grosseiro, estúpido, machista, sei lá. Mal educado não é sinônimo de machista, mas deve existir aí alguém que conheça um homem realmente machista. A mulher não pode dirigir. Deve ter esses malucos aí pra alguém. Mas nem por isso eles ficam, né, tentando ser parecidos com as mulheres. Não, tudo bem. É, pois é. Mas então, como é que é um machisto? Um machisto, na linguagem de gênero. O machista, segundo as feministas, é aquele cara para quem ser macho é a coisa mais incrível do mundo. Ser macho é bom. Bom, então a feminista... Devia ser maravilhosa de tão feminina que ela é. Ser fêmea é a melhor coisa do mundo. Ser feminina é maravilhoso. Ser mulher é perfeito. Olha como as mulheres são mais inteligentes. Existem tantas coisas que as mulheres são mais do que os homens que não são exploradas. Por exemplo, A mulher tem maior acuidade visual. Tipo, a gente tem uma... Desde a infância, uma percepção visual melhor. Nós temos melhor capacidade auditiva. Nós temos melhor capacidade... Melhor acuidade olfativa. Então a gente sente cheiros melhor, a gente enxerga melhor, a gente ouve melhor. Nesses pesquisas, estatísticas. O homem, o que ele faz melhor? Força, né? Ele tem mais força, mais capacidade aeróbica. Ele consegue correr maiores distâncias por mais tempo sem cansar. Ele consegue carregar mais peso. Olha como eles exploram todas as características masculinas como algo bom. Olha como é bom ser forte. Olha como é bom. A mulher também tem as suas peculiaridades e coisas que só ela pode fazer. E uma delas, além de todas essas características que eu mencionei, uma delas é a própria maternidade. Por que a mulher não explora a maternidade? Por que ela não eleva, elogia? Por que ela não torna a maternidade uma coisa cada vez mais sublime? Que é uma característica essencialmente dela. Por que tudo que é essencialmente feminino, o feminismo diz que é mal ou que é inventado? Os homens também, eles se... Ou que é superficial, ou que é futilidade, ou que é vaidade. Exatamente, exatamente. É, por exemplo, cuidar da beleza. Ah, não, você tá sendo vaidosa. Então você tem que se descuidar. Não é, se você... Mas é essencial, né? E daí mostra que você não liga pro que é... Exatamente. Eu tenho que deixar os pelos crescerem e tal, né? Não é? Descuidar da aparência. E assim, a mulher, uma das coisas que ela tem... Olha como Deus é perfeito, né? O homem, ele se atrai pelo que ele vê. E a mulher é mais bonita do que o homem, né? Vamos combinar. Então, assim, nós temos uma característica em nós, mas é uma coisa que eu acho que é mais legal na mulher do que no homem. Nós somos mais bonitas. Eu acho o corpo feminino mais bonito que o masculino. A gente pode se arrumar e ainda tornar isso mais bonito ainda. Certo? Olha que coisa legal pro movimento feminista falar, né? Sobre a beleza, sobre a beleza da mulher, incentivar a beleza, incentivar as mulheres a estarem cada dia mais bonitas, que é uma coisa... As mulheres já fazem por essência isso. Se você olhar o que as mulheres assistem no YouTube, o que elas seguem no Instagram, é vídeo de maquiagem, moda e cosméticos. Então, isso as mulheres já fazem. Por que não incentivar isso? O contrário, começa a dizer que tudo isso que a mulher faz em relação à beleza é cultural, é opressivo, padrão. Tá invertendo. A gente tem até medo de acharem a gente bonita hoje em dia, porque o preconceito tá ao contrário. É o preconceito com quem é bonito, é o preconceito com quem se mexe bem, com quem tá magro. Agora, né, é legal ser todo... Todo desorganizado. Todo desorganizado. Quanto mais desorganizado você vê isso nas propagandas de televisão, você vê isso na mídia, né? Quanto mais estranho, vamos dizer assim, aparentemente... Quanto mais chocante revolucionário for. É, daí aquilo é... Eu acho que uma coisa não interfere na outra, mas por que? Tá virando um preconceito ao contrário. É preconceito... Se você for cristão, você é o errado. Você já viu aquela campanha? Se cuidar, você tá errado. Se você ligar pra achar bonito ter uma família tradicional, você que é errado, o preconceituoso, o quadrado... Você já viu aquela campanha do... Pra que a gente se sinta inferior. Vai ter gordo na praia, sim? Você já viu essa campanha? Não vi, não vi. Vai ter gorda na praia, sim? Não vi, não vi. Tipo, quando é que foi proibido? Não tem problema. Nunca foi proibido. Agora, não. Se você tá magro, você que tá esquisito. Você que é estranha. Vai ter... Essa campanha do vai ter gorda na praia... Eu achei... Foi assim uma coisa que eu vi no movimento feminista. Eu falei, gente, as pessoas gordas ou magras sempre foram na praia. Nunca teve proibido. E agora, olha só, durante quanto tempo o movimento socialista, anticapitalista, fez campanha... Não sei se você lembra disso, talvez na sua época de escola. Campanha anti-fast foods. E dizia que esses fast foods americanizados, eles faziam mal pra saúde. Não sei se você lembra disso. Ah, lembro. Que causam obesidade, gordura trans, não sei o que, não sei o que. A gente ouviu isso por muito tempo. Aí, agora, você tem um elogio à pessoa que está acima do peso, ou até a pessoa que é obesa. Aceite seu corpo. Olha só. Existem graus de saúde. Você pode ser uma pessoa magra e estar doente. E você, provavelmente, se você é uma pessoa que está acima do peso, algum problema você vai ter relacionado a isso, né? Você vai ter diabetes, colesterol, ou você está sedentário demais, o que ser sedentário também não é bom. Então, por que pegar algo que é absolutamente questionável e tornar em algo elogiável? Por que a mulher que é bonita... Olha só que impressionante. Por que aquela mulher que ela é bonita, dócil, mãe, esposa, atenciosa, carinhosa, que se cuida pra família e que deixa todos ao seu redor felizes? É uma mulher oprimida, que precisa ser combatida. Submissa, fútil. Exato. E por que aquela outra mulher que não cuida da saúde, que tem um cabelo exótico, que tem, sei lá, que sofreu traumas sucessivos na sua velha, ela deve ter sofrido alguma coisa e não tratou esses traumas, que acumula sofrimento e que não passa uma imagem de segurança, que acumula relacionamentos fracassados. Por que essa pessoa virou referência? Ninguém é perfeito, todo mundo, você, eu, a gente já fez coisas erradas na nossa vida, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, já tomamos decisões erradas, já descuidamos da nossa saúde. Todos nós já fizemos coisas erradas, já pensamos coisas erradas, já tivemos opiniões erradas. Tudo bem. Agora, qual que é a importância de você ter um padrão bonito, alto e elevado? Para que você tenha no que mirar. Se não há padrão, como é que eu vou medir e melhorar? Por que eu vou melhorar? Não tem crescimento, evolução, ninguém busca por isso, só fica acomodado ali. Existe até um livro, que eu vou mencionar, que não é nem de um cristão, que eu acho que o pessoal deveria ler. Não é um livro cristão, muito importante dizer isso. Eu acho até que foi escrito por um cara de esquerda, meio progressista, meio democrata, que é o Steven Pinker, o livro se chama O Novo Iluminismo. Eu nem gosto do iluminismo, eu já acho o iluminismo uma ferramenta intelectual revolucionária. Só que este livro aparece uma autocrítica da esquerda, que se chama O Novo Iluminismo, onde ele diz o seguinte, mesmo os nossos princípios progressistas, iluministas, que eu acho ruim, mas ele acha bom, mesmo esses foram abandonados, de modo que a esquerda precisaria voltar para o novo iluminismo. A esquerda está precisando de um novo iluminismo, porque a esquerda deveria ser aquele povo chato, eles deveriam ser aquele povo chato, com herança iluminista, que fica falando sobre a razão e o cientificismo. Essa era a marca da esquerda em 1790. Eles achavam que a ciência era superior à religião, que eles, por serem científicos pró-ciência, eram melhores do que os outros. Eles deveriam ser esses caras aí. Hoje eles são os caras que negam a ciência, que negam os riscos da obesidade, que negam que um bebê é uma vida, que negam que homem é homem e mulher é mulher. Então, o Steven Pinker, numa autocrítica à própria esquerda, está dizendo ali, olha, nós precisamos de um novo iluminismo. A esquerda não se enxerga, porque ela está muito bizarra, entendeu? E o movimento feminista está indo junto nisso. Esses dias aí a gente viu a matéria do cara que se sentiu uma menina de seis anos. Você viu isso? Um homem aposentado. Ele se considera uma menina de seis anos. Ele se sentiu. Ele se considera. Ele deixou o cabelo crescer, então ele é uma menina, ele usa roupa infantil e tal. Ele se considera. Então, daí ele está certo. Sim. Tem que, livremente... E aí também teve outro caso aí recente, do cara que conseguiu na justiça o direito de se aposentar mais cedo, porque ele se considera mulher. Agora ele se considera mulher. Então, assim, esses caras aí, eles deveriam ser os caras pró-ciência. Antigamente, na época do iluminismo... E olha o perigo de se, ah, tem que aceitar tudo, tem que achar... Então, poxa, então daí... Pode tudo. Olha a mulher, olha você, homem. Então, vem alguém que se considera o seu marido e ele vai lá na sua casa, ele pode se considerar o seu marido, viver na sua casa... Se considera um gato, Maria. Não é? É, pois é. O que é isso, gente? Não é o que a gente se considera. Isso é uma coisa anticientífica. Poxa. Não é grave isso? Porque eles não falam que eles são os caras da ciência, que nós, eu e você que somos cristãs, somos retrógradas, fundamentalistas, preconceituosas, supersticiosas. Então, a gente é o pessoal da religião, tá? Nós somos o pessoal da religião, tá? Então, vocês têm que ser o pessoal da ciência. O que vocês estão fazendo com a ciência? Vocês não são os caras da ciência? Cadê o respeito à ciência? Não tem. Essa discussão feminista, quem é que tem que ficar com o filho? De quem é a prioridade? A criança tem que ser a prioridade do pai ou da mãe? Olha, em questão de organização social, o casal que decide. Mas biologicamente, não tem como o marido amamentar a criança. Acabou. Ponto final. Os seis primeiros meses, a ciência prova. O leite materno é importante. Se o leite materno vem da mãe, de quem é a prioridade de ficar com a prole? Não precisa falar sobre bíblia. Vamos falar de ciência. Ciência diz que o colostro, que é o primeiro leite, é importante. Que os seis meses da amamentação são importantes. Que os três primeiros anos são fundamentais. Que os mil primeiros dias são fundamentais. Os pediatras falam sobre isso. Se tudo isso é fundamental e está atrelado à figura da mãe, é científico dizer que a mulher tem como sua função primordial, essencial e principal, o cuidado com a prole, se ela tiver uma prole. Ponto. Então, eles deveriam defender isso e não defendem. Eles deveriam ser científicos. Porque no iluminismo, eles diziam ser os caras da ciência, enquanto nós, os cristãos, naquela época os católicos, eram os ultrapassados. Então, eles mesmos perderam essa identidade, né? A identidade científica que eles deveriam ter, cientificista, na verdade. E daí vem também aquela questão de culpar o homem também. Ah, mas a mulher ficou assim porque o homem não sei o quê. Então, também é uma maneira de não assumir as responsabilidades, as próprias escolhas, culpando totalmente o homem. Porque ele foi se tornando tão machista que as mulheres tiveram que, né, mudar o posicionamento dela para se igualar. É, eu já ouvi esse argumento uma vez, estava lá na rádio e uma... E o rapaz lá da rádio falou assim, é, mas você não acha que os homens, eles se casam com as mulheres, eles usam, abusam das mulheres quando elas são jovens e bonitas? E falou, falou muito sobre como os homens são maus. Aí, quando ele terminou de falar, eu perguntei, é assim que você enxerga a sua mulher e o seu casamento? Não, não, o meu não, mas eu vejo os outros. Aí eu falei, pô, cara, por que que tu acha que o resto da humanidade é diferente de você? Bom, você ama a tua mulher, você quer vê-la feliz, você quer fazê-la feliz, você carrega peso por ela, você trabalha por ela, você quer comprar presentes para ela, você quer que ela seja feliz, se sinta realizada, você quer, inclusive, que ela tenha prazer, que ela se sinta satisfeita, tudo isso você quer para a tua mulher. Por que que tu tá pressupondo que os outros maridos querem coisas más para as suas mulheres? E aí você tá chegando à conclusão de que a maioria dos outros é mau e você é bom. Da onde é que você tirou esse dado estatístico? É óbvio que existem homens maus, mas existem mulheres más também. A Bíblia, inclusive, é muito importante dizer isso, a Bíblia não diz que o homem é mais mau do que a mulher. Se você ler a Bíblia inteira, eu já disse, eu li a Bíblia 12 vezes, não existe esse texto. A Bíblia diz assim, o homem é mau, o homem como humanidade, né? O homem como conceito, né? Então, o ser humano é mau, a Bíblia diz isso, o ser humano é mau, né? Todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus, todos, né? Então, não existe essa distinção, a Bíblia não diz que a mulher é mais má ou menos má. Todos são igualmente maus e pecadores. Quando Adão e Eva pecaram, Deus deu um castigo pros dois. Ele não deu só pra Eva, foi você que comeu primeiro, vai ser só pra você. Então, homens e mulheres são iguais. Só que existem, no que se refere a quantidade de maldade existente dentro de um homem, a quantidade de maldade existente dentro de uma mulher, são totalmente equiparáveis, tá? Só qual é a diferença? Os homens, como a gente já disse, eles são mais fortes fisicamente. Então, se eles usarem a sua força física, eles vão destruir mais a mulher. Em contrapartida, a mulher tem mais habilidade psicoemocional. Ela consegue manipular, ela consegue mentir. Recentemente, isso é muito impressionante, pessoal, vejam isso. A capacidade da mulher de destruir a vida de um homem sem precisar encostar nele. A gente tem vários casos de falsas denúncias. Mostra uma. É uma manipulação mesmo. Mas tem um caso recente. Uma mulher estava brigando com o namorado, isso foi aqui no Brasil. Ela estava brigando com o namorado e ele resolveu terminar o namoro. Então, ele terminou com ela, ela não queria terminar. Ele saiu correndo, porque ele não queria mais nem conversar com ela. Quando ele saiu correndo, ela começou a gritar, pega ladrão. Parou um carro, se reuniram mais ou menos 10 homens ao redor do cara e bateram no cara. Ela não precisou mexer um dedo para que aquele cara fosse destruído. Então, existem formas de as mulheres serem más e agressivas e as pessoas ignoram isso, né? Como se não existisse. Então, vou dar um outro exemplo. Foi feita uma pesquisa recente. Isso, inclusive, está no capítulo 9 do meu livro novo, Guia de Bolsa contra Mentiras Feministas. Um pesquisador, se não me falo a memória, chamado Robson, ele elencou todas as ligações do Disque 100. Não sei se você acompanhou. O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos. A ministra da Mari sempre faz propaganda desse Disque 100, né? Ligue lá para fazer denúncias de violência e tal. E no Disque 100, a maioria de pessoas denunciadas por violência contra crianças, adolescentes e idosos eram mulheres. Então, tinha mais denúncia de mulher agressora do que de homem agressor. O que isso quer dizer? As mulheres, elas agridem quem é mais fraco do que elas. Quem é mais fraco? Criança, adolescente e idoso. O homem agride quem é mais fraco do que ele, que é a mulher, criança e todos os demais. Então, veja, a violência, inclusive, dentro de casa, a violência de uma forma geral, ela é um problema de covardia e maldade. A pessoa sempre pratica a violência contra quem é mais fraco do que ela. Então, isso é um problema de caráter do agressor. Não tem a ver com o sexo ou o gênero da pessoa que está sendo agredida. Inclusive, gênero não é uma palavra adequada, né? A palavra adequada é sexo. Então, quando uma mulher agride criança, idoso e adolescente, ela só não está agredindo um homem nesse contexto porque ela não consegue. Mas ela conseguiria se ela tivesse força e ela faria. Assim como o homem, quando tem força e não tem caráter e é covarde, agride uma mulher. Assim como uma criança, quando é uma criança má, um adolescente, o que ele faz? Agride uma criança menor ou agride um animalzinho. Então, a pessoa, quando ela é má e covarde, ela vai praticar a sua violência contra o indefeso. E o movimento feminista fala tanto sobre isso, né? Ai, porque a mulher é indefesa. Só que eles são extremamente hipócritas porque a criatura no mundo mais indefesa, mais despreparada, mais vulnerável, que não consegue se defender, é o bebê. Que é justamente quem a mulher quer agredir dentro do ventre, que a feminista quer agredir. Então, assim, uma mulher, uma mulher que mata um ser totalmente indefeso dentro do ventre dela, dentro do seu próprio ventre, não tem como dizer, não pode ficar dizendo que as mulheres estão sofrendo violência de gênero. Porque elas estão praticando uma violência idêntica. Não, na verdade, uma violência pior. Uma mulher ainda pode correr, ligar pra polícia, fugir. O bebê, ele é totalmente indefeso e absolutamente não cometeu delito nenhum. Não importa o que os seus pais tenham feito ou em que circunstância ele tenha sido concebido, um bebê nunca fez nada pra que possa ser punido de morte. Então, todas as outras violências que o movimento feminista diz combater, violência de gênero, violência doméstica, homofobia, todas essas violências precisam ser combatidas. Mas nenhuma delas chega aos pés da violência que o próprio movimento defende, que é a violência contra o bebê. Então, assim, é um movimento que precisa ser discutido, dentro da igreja principalmente. Já tem gente, já tem artistas famosos, pastores cristãos que estão dando lugar pra feministas dentro da igreja sem perceber o malefício que isso traz. Então, é um assunto que a gente precisa, sim, debater. Quando eu comecei a falar sobre isso, lá em 2013, eu era praticamente sozinha. Hoje, só o nosso curso sobre isso tem 15 mil alunos. Os livros que eu te mandei de presente, aí tem 100 mil exemplares vendidos. Então, no mínimo, tem 100 mil pessoas que leram ou que ficaram sabendo que esse assunto tem que ser debatido. Então, eu acredito que a gente consegue reverter isso. O Brasil, a gente, talvez, as pessoas tenham aqui a impressão de que o movimento feminista é a única alternativa. Mas lá nos Estados Unidos, o movimento antifeminista, no caso, a reação ao feminismo, existe desde 1970. A principal líder do movimento antifeminista lá foi a Phyllis Schleffle, uma política do Partido Republicanos. Ela liderou várias manifestações em 1970 e em diante. Inclusive, ela ganhou das feministas. Tinha lá Kate Millett, Gloria Steinem, Beth Friedan, organizando um movimento de feministas na América e as antifeministas venceram delas em inúmeras ocasiões. Ocasiões pró-aborto, ocasiões de emenda de direitos iguais, serviço militar obrigatório, coisa assim. Então, o Brasil está acordando agora para esse assunto, nos últimos 10 anos, mas em outros países o antifeminismo é uma realidade. Só para você ter uma ideia, na Alemanha, apenas 8% das mulheres se consideram feministas. Então, as mulheres foram entrevistadas. Mas eu vejo um movimento tão forte, pelo menos das mídias, a favor do feminismo. Mas existe forma de reverter isso ou não? A gente vai fazer nosso trabalho de formiguinha e vamos ver o que vai dar. Existe, claro que existe. Porque parece que as grandes potências estão realmente investindo nisso. Realmente. Eu não vejo uma luz assim que vai chegar o momento que eles vão parar. Não, não, não vão. Eles nunca param. É assim como a liga eugenista. A liga eugenista da Margaret Sanger foi a que abriu as clínicas de aborto. Eles começaram em 1920. Quantos anos faz? 100 anos. Agora o aborto está sendo legalizado nos países da América Latina. Então, eles têm muita resistência, eles têm muita disposição de continuar lutando por aquilo que eles acreditam. Que é especificamente o caso do aborto e do feminismo. As organizações internacionais, Fundação Ford, Rockefeller, grandes empresas, metacapitalistas, empresas poderosas do Brasil, do fora do Brasil, patrocinam ONGs feministas, as assembleias legislativas, as prefeituras estão cheias desse povo. O Ministério Público tem grupos feministas no Ministério Público. O Judiciário tem grupos. Então, eles realmente são extremamente barulhentos. Isso que você falou é fundamental. Eles são hegemônicos, eles estão nas universidades, você não pode fazer uma pesquisa antifeminista. Eles estão na TV, você não consegue fazer um programa antifeminista. Eles realmente controlam tudo. Porém, o que eu quis dizer, existe esperança. É possível começar a construir um argumento contrário. Porque nos Estados Unidos foi assim. Existiu um movimento antifeminista lá em 1970, que foi um movimento profícuo, um movimento bom, deu certo, funcionou, conseguiu barrar determinadas decisões e continua existindo. Então, eu acredito que no Brasil nós temos sim condição de levantar um movimento semelhante a esse. Porque eu percebo que quanto maior o movimento esse da liberdade de expressão, da liberdade de a gente ser o que a gente quiser e tal, contra o preconceito, quanto maior o movimento contra o preconceito, maior o preconceito de todos que estão fazendo movimento contra o cristão. Os demais, exatamente. É uma coisa. Então, é uma inversão, como se a gente fosse o maior preconceituoso e por isso eles estão sofrendo. Todos os outros estão em sofrimento porque a gente está apontando o dedo. Então, a Bíblia não tem valor nenhum. Somos nós que somos os donos da verdade e estamos oprimindo aquelas pessoas. Não é o próprio pecado, as próprias escolhas que oprimem eles independente do que a gente fala. Não, não. Inclusive, tem um nome para isso. Tem gente que chama de cristofobia, mas o nome correto é misocristia. Assim, o nome mais adequado. Misocristia, que é quando fundamentos, princípios cristãos são atacados. Lá em Santa Catarina, a gente está gravando aqui em São Paulo, mas lá em Santa Catarina, que é onde eu trabalho, eu apresentei um projeto de lei que multa e proíbe vilipende a fé cristã. Inclusive, proíbe agremiações, festas de carnaval e manifestações que têm algo explicitamente anticristão. Como a gente vê aqui no carnaval, Jesus Cristo trans e coisas estranhas assim, na parada gay também. Então, a gente tem um projeto de lei lá em Santa Catarina para coibir esse tipo de coisa. Mas é muito legal você ter pontuado isso. O que seria a verdadeira... Muitos cristãos estão ficando com medo de falar que são cristãos. Esses dias eu fiz um post falando algo meu, da minha vida, o que eu deixei de fazer, das minhas escolhas. Nossa, você já está falando mal dos outros, tipo, dos outros que não são como eu. Eu não falei mal de ninguém. Só falei de si mesma. Só falei de mim mesmo. Então, a gente não pode falar nem da própria vida. Olha, na minha escolha, sim, eu sou heterossexual, minha família é tradicional, eu não traio ninguém, eu não faço sexo a três, eu não... Então, nossa, então você é contra quem faz não sei o que. Você é contra quem não sei o que. Eu estou falando que eu sou a favor disso. Se você está entendendo, eu não estou falando, olha, você aí, eu sou contra o que você aí está fazendo, hein? Olha lá, você dando nomes. Então, mesmo assim, já acham que eu sou a preconceituosa porque eu falo de mim. De você mesmo. Mas mesmo se você quisesse falar do outro, você poderia. Então... Isso é liberdade de expressão. Eu posso criticar condutas. Quer ver? Olha, eu principalmente que trabalho com política. Eles pegam aquela frasezinha de não julgais para não ser julgados. Então, você não pode ter um conceito que já é um preconceito. Você não pode ter uma opinião que você já está julgando. Olha, um dos textos da Bíblia mais mal usados é esse daí. É? Não julgueis. É, não julgueis injustamente. Inclusive, a Bíblia tem outro texto que diz... Que fala para julgar. Isso, que eu acho que está em Coríntios 6, se não me falhar a memória. Que os homens vão julgar inclusive as obras uns dos outros. Existe um texto bíblico que recomenda o julgamento. O que não é recomendado é o julgamento hipócrita. Que é quando você tem uma trave no seu olho e quer tirar o cisco do olho do seu irmão. Aí é óbvio. O que mais uma vez volta no início da nossa conversa. A importância de você ser honesto, idôneo e ser exemplo para as pessoas. Como foram meu pai e minha mãe. Quando eu ouvi essas histórias não julgue, não condene-me, eu lembrava do meu pai e da minha mãe. Que eram pessoas sérias que faziam julgamento moral. Isso é certo, isso é errado, isso não pode. Olha isso daqui que o fulano fez, não é para fazer. Então, eu me lembro que isso era um baluarte para mim, era um norte para mim. Foi bem importante. Sem isso, eu não conseguiria me orientar. E seria mais, como eu gosto de chamar muitas feministas, desorientada. Que é literalmente o que acontece com muitas delas. Sim, é o que a gente vê. O mundo em total liberdade é um mundo sem orientação nenhuma. Sem bússola, sem orientação. Tanto que a gente vê que quanto mais liberdade vai sendo conquistada, pior está ficando o mundo. Exatamente. Olha a bagunça que está, olha a loucura que está. E vamos conquistar mais liberdade. Está ficando pior, está ficando pior, está difícil de viver para todo mundo. Sim. Para crianças, adolescentes, mães solteiras, divorciadas, está cada vez mais difícil. Não é? Eu falei, aquelas que estão lá querendo conquistar o direito de ficar de top lés em qualquer praia, por exemplo, imagina, elas conquistam esses direitos, daí vem o homem, ah, então eu quero tirar a minha sunga. Olha que beleza. Daí fica todo mundo assim. Fica todo mundo pelado. Tudo pelado, daí vão reclamar que o pedófilo está olhando para a filha, daí vão reclamar que foi abusada, que não, que o problema é no olho de quem vê. Eu posso ficar pelada na praia de perna aberta. Você falou isso. Uma coisa leva a outra, é uma loucura. Tem um vídeo engraçado, você falou agora, ah, daqui a pouco vai acontecer isso. Ué? Vai mesmo. Tem um vídeo muito engraçado de uma filósofa de esquerda feminista chamada Marcia Tiburi, na internet. E ela diz assim, eu sonho com um mundo vegano, hippie, onde todo mundo anda pelado. Você falando isso, parece absurdo. Ela disse isso. Ela sonha. Ela sonha com o mundo, de não há distinção de gênero, de todo mundo ficar feliz, à vontade, sem roupa e tal. Pois é. Por mais absurdo que pareça algo, existe referência na literatura feminista. quando começaram com esse negócio de eles e ele, ele, o aluno, estúdios, já viu isso? Vi, quem escreveu sobre isso foi Monique Wittga, 20, 30 anos atrás. Daí não precisa nem mais ter aula de português mais, porque daí cada um fala como quer, não para que precisa ter gramática, ABCD. Então eu posso ler o A e falar B, eu posso ler aqui, está aqui feminismo, eu posso ler daqui para cá. Então para que foi criada gramática? O pior é que tudo que você fala que é absurdo tem referência. Se você procurar Lacan, Derrida, você vai ver novas formas de ler o texto. Tem inclusive um teórico, linguista, que diz que o sentido do texto não está no que o autor diz, mas no que o leitor interpreta. Oh meu Deus, então não importa o que eu escrevo, o que importa é como você interpreta. Então, olha, como tudo que a gente se espanta hoje, que está acontecendo, ah, não tem mais dia do pai e da mãe, só tem dia da família, tiraram o dia do pai e da mãe, colocaram eles, colocaram todes, bem-vindes, isso tudo está previsto na literatura do movimento feminista. É do achocolatado, todes? É, todes. Tudo isso. Deve estar interligada. Já viu esse meme, né? Já viu esse meme? Todos, todas e todes, vários todes. Ai meu Deus, gente, eu estou rindo para não chorar, porque é triste. Mas assim, o mais importante é, essas coisas estão escritas, já estão planejadas. A gente se espanta. No último dia das mães, você não ficou espantada com aquela mãe que falou que ela estava arrependida de ser mãe? Eu não vi isso. É, foi no último dia das mães. Ah, eu estou arrependida de ser mãe. Muitas pessoas ficaram escandalizadas. Nossa, como é que pode? Porque ela pôs o quê? O que significa? Ah, que dava muito trabalho. Por exemplo, ela disse assim, ah, eu amo o meu filho, mas odeio ter que cuidar dele. Para que que teve, né? É, não. Assim, para... Mas então, aí o que acontece? Esse, o pessoal ficou assim impressionado, mas como assim mães arrependidas? Que horror falar um negócio desse. Só que já tem um livro publicado com esse nome, mães arrependidas. Relatos e legitimização, legitimação de mães que não queriam ter filhos, que odeiam ser mãe. Então, tudo que elas fazem, que a gente vê na rua, na televisão, e a gente fica espantado, já está previsto na literatura. Por isso que eu gosto muito de ser deputada, faço o meu melhor nesse trabalho, mas o que a gente sempre diz, eu digo em todas as palestras que eu vou, mais importante do que os meus quatro anos de mandato foi o fato de eu ter conseguido reunir, nesses livros que você tem aí, quais são os argumentos das feministas, desde antes até hoje. Quais são as teses, quais são os argumentos, o que elas usam, no que elas se baseiam, o que elas escreveram. Porque nenhuma mudança cultural acontece se você não tiver um livro para ser, olha o poder da Bíblia, enquanto livro. Tem países em que ela é proibida, né? Por quê? Olha, ela é poderosa. Claro que eu não estou comparando o meu livro, e nem o livro das feministas, com a Bíblia. Mas os livros em geral, todos eles, têm poder. Tanto que, sempre existiu, essa batalha, para censurar, proibir, cancelar livros. É conhecimento. Eu sempre falo, assim, para o cristão, que é importante, quando eu faço as lives, eu falo, é importante você ter conhecimento, né? Tanto que, o próprio Deus falou para a gente, né? O conhecer, né? E persistir em conhecer. E persistir em conhecer, em conhecimento, não só agradecer e tal, mas conhecer, né? Então, é uma arma muito poderosa o conhecimento, para que a gente vá, né? Batalhar no nosso dia a dia, né? Não ficar só lá orando, gente. Busque por conhecimento, conhecimento bíblico, conhecimento sobre assuntos relevantes para a sua vida, né? Para você ter armas de defesa no mundo que está tão solto, assim. Sim. Para você saber o que, né? Onde se apegar. Exatamente. Então, uma das razões pelas quais eu digo que o trabalho não se faz só politicamente. Você falou recente aqui, né? É, mas eu vejo que tem feminismo em todo lugar. Será que tem como reverter isso? Tem como reverter. Mas não é só através da política, né? Não é elegendo. Ah, lógico. É. Escrevendo, estudando, dando exemplo com as famílias. Sim. Os pais precisam se informar. Esse fenômeno de que o adolescente entra para a universidade e abandona a religião da família, isso tem que ser revertido. É uma das primeiras coisas que tem que ser revertidas. E até você falou a questão, né? Dentro da escola, né? Porque também isso a gente tem visto dentro da escola. Porque dentro de casa ainda a gente pode, né? A gente vai fazer o nosso melhor. A gente que está aqui buscando, né? Sermos pais conscientes. Dar, né? O nosso exemplo. Ensinar na fé cristã. Ensinar valores. Mas é preocupante quando o nosso filho sai daquele ambiente. Por mais que a gente dá, né? Todo o respaldo. Ainda assim é preocupante. Porque a gente vê essa liberdade também sendo colocada em todas as escolas como algo natural. Então, a gente não sabe... A gente deixa o filho na escola quando vai receber e fala o que será que foi passado ali dentro. O que veio, o que ele aprendeu. Dá vontade de pôr uma câmera ali dentro e ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes a criança não consegue perceber. Eu sempre falei que quando eu discutia a questão da política na escola, às vezes ela não é dita. Ela é aplicada. E aí é sutil demais para a criança perceber. E hoje em dia a gente tem visto muitos vídeos, né? Que alguém gravou dentro das escolas vendo que tipo de ensinamento que estão passando. Então, isso preocupa, né? Você se preocupa com relação à sua filha? Tipo, daqui uns aninhos, como que vai estar esse mundo, né? Eu sou mais radical ainda, na verdade. Porque eu dei 10 anos de aula em escola pública e particular. Então, selecionei história, geografia e ensino religioso. Conheço escola pública de bairro de elite. Conheço escola pública de periferia. Escola particular de grande porte, pequeno porte. Trabalhei em vários setores já. Conheço as universidades. E eu cheguei num ponto do radicalismo depois dos anos que eu tenho de experiência que a minha filha simplesmente não vai para a escola. Só que eu sei que isso é uma condição de muito privilégio. Não é toda mãe que tem condição. Ela está com que idade? Agora ela só tem um ano e cinco meses. Mas quem vai alfabetizá-la seremos eu. Aliás, não só essa filha, mas todos que eu pretendo ter. Nós vamos alfabetizá-la. Existe um método chamado homeschooling que não é legalizado no Brasil. Então, o pai que pratica tem que enfrentar a lei. Conselho tutelar, tribunal de justiça. Dependendo do nível, vai ter que enfrentar, de repente, um STF no futuro se o processo subir de instância. Mas eu estou disposta a fazer isso. Existem mais de 60 países no mundo, inclusive países da América Latina, onde a educação domiciliar é uma coisa absolutamente normal. No Brasil, também, a educação domiciliar era normal até pouco tempo. O pai e a mãe que dá ou você... Você pode contratar um tutor, você pode fazer diversos... Você pode contratar, você pode colocar num cumom, se você quiser, eventualmente, na natação e tal. Mas é uma educação que é realizada no lar, essencialmente. Se você simplesmente contratar vários professores, é quase como se você estivesse trazendo a escola para dentro de casa. Então, o pessoal que quiser pesquisar sobre isso, chama educação domiciliar. 5% das crianças dos Estados Unidos estudam e aprendem... Até que idade? Bom, a gente tem no Brasil o caso da Elisa Flemer. A Elisa Flemer estudou educação domiciliar até chegar no ensino médio. Ela estudou tudo em casa. E quando ela foi fazer o vestibular, ela passou através do Enem. Porque o Enem, ele cumpre o papel também de diploma de segundo grau, né? Ensino médio. Então, a Elisa Flemer fez as avaliações todas e foi aprovada na USP para fazer faculdade na USP. E aí, o Tribunal de Justiça quis negar o ingresso dela, alegando que ela não tinha diploma de ensino médio. E aí, houve todo o embrólio jurídico e ela, inclusive, ganhou uma bolsa internacional, porque os outros países reconhecem. O Brasil é um país extremamente atrasado nesse sentido. A educação domiciliar até 50 anos atrás, não é que ela era proibida, ela era tão normal que ela estava prevista na legislação. Então, se dizia, a criança tem direito a educar, se instruir, estar na escola ou em casa. Simplesmente era aceito. Nas novas reformas educacionais, se tornou proibido. Mas Santa Catarina, que é o estado neovivo, tem mais de mil famílias educadoras. Então, são mais de mil famílias cujos filhos nunca foram para a escola. E o Brasil tem, em média, hoje, 20 mil famílias nessa configuração. E é uma modalidade que cresce 100%, 150% ao ano. É uma modalidade que não para de crescer. Então, eu defendo isso. Nós aprovamos esse projeto em Santa Catarina. O homeschooling virou lei e foi sancionado pelo governador. E foi, novamente, derrubado pelo Tribunal de Justiça. Então, assim, por que há tanto esforço para proibir as crianças de estudarem em casa? Se os países de primeiro mundo têm isso, como Estados Unidos. Aliás, o número de pessoas que não vão para a escola nos Estados Unidos ou de personalidades que nunca foram, como o próprio Thomas Jefferson, como Einstein, como C.S. Lewis, um grande escritor evangélico. Ele odiava a escola. Então, assim, essa é uma alternativa, que é o que eu vou fazer com a minha filha. Se chama homeschooling. Mas eu sei que nem todos os pais podem. E a questão dela estar convivendo com outras crianças, como que você faria? Bom... Eu já quero saber. É, esse aí é o argumento mais usado. Todo mundo que vai debater a socialização... Todo mundo que vai debater homeschooling diz que não tem socialização suficiente. Que a família não socializa a criança. Bom, aí eu uso dois argumentos. O primeiro, a criança vai na natação, no clube, no bairro, na vizinhança, também tem criança. Isso é a socialização. Ah, ela faz outras atividades. Claro, nenhuma família, nenhuma, não existe registro. Tem nenhuma família homeschooling no Brasil que deixa as crianças reclusas em casa. Isso é absurdo. Todas as famílias homeschooling, elas praticam atividade ao ar livre. Lá em Santa Catarina, inclusive, tem uma mãe homeschooler que ganhou um patrocínio do governo federal e do governo estadual, porque ela desenvolveu um cronograma de trilhas com as crianças lá, explorando a fauna e explorando a flora da ilha do Florianópolis. Então, assim, são famílias acima da média, não abaixo da média. Segundo, quem fala sobre socialização, falta de socialização em casa, esquece qual é o contexto da socialização escolar. Pesquisas revelam que mais de 90% das crianças já viram ou sofreram violência física na escola. A escola, além de ser lugar de violência física, é lugar de violência psicológica, inclusive de abuso sexual. Aí as pessoas dizem, ah, mas se as crianças não forem para a escola, como é que vai ser identificado o abuso cometido pelos pais? O pai que pratica abuso é o pai que não quer aquela criança, que quer se livrar dela. Nenhum pai, homeschooler, olha que coisa, como é fácil vencer esse argumento pela linha da lógica. O pai que agride seu filho é aquele para quem o filho é um estorvo ou um objeto. Esse é justamente aquele pai que quer mandar o filho para a escola o máximo de tempo possível, pois ele não gosta desse filho, certo? O filho para ele é um estorvo, não é? Ele não tem afeto por esse filho. Ele abusa, ele estupra, ele agride. Agora, você dizer que o pai e a mãe, que fazem todo o sacrifício de comprar um material, de reformar a casa, de gastar horas do seu dia para alfabetizar, para educar uma criança, são pais agressivos, isso não tem respaldo literário, não existem pesquisas mostrando isso. Em contrapartida, as crianças na escola sofrem bullying, elas recebem oferta de drogas, elas sofrem violência física, além disso, violência psicológica. A literatura, se tem uma coisa, uma única coisa, em que a esquerda e a direita concordam, é que a escola pública é ruim. É impressionante, a direita fala que a escola pública é ruim, a esquerda fala que a escola pública é ruim, só que quando existe uma audiência ou um debate para discutir alternativas, como, por exemplo, a instalação da educação domiciliar, a esquerda é contra. Então, é um argumento bem estranho. Olha, eles falam, os professores não são capacitados, o salário do professor é ruim, o professor está desmotivado, as escolas estão caindo aos pedaços, não tem quadro, livro didático é ruim, não tem material, péssima educação, péssima formação dos professores, mas você tem que botar seu filho lá. É isso que a esquerda diz, certo? Então, talvez essa não seja a realidade de algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, que botam seus filhos em boas escolas particulares. Mas eu conheço a realidade da escola pública tão a fundo que eu, Ana, não vou mandar meu filho para lá. Eu não vou mandar. Então, assim, se você não tem alternativa, eu não estou te julgando. Se eu não tivesse alternativa, na falta de alternativas, eu também mandaria. Mas existe uma coisa que todos os pais têm alternativa, que é a alternativa de quando seu filho chega em casa, seja ele aluno de uma escola boa ou ruim, você revisar o que ele aprendeu, conversar com ele sobre o que ele aprendeu, ser um pai e uma mãe presente e estar disposto a contribuir intelectualmente para o seu filho. Qualquer pai e qualquer mãe que foram alfabetizados, aliás, 12 anos na escola a gente passa. Se você me diz que um pai e uma mãe que passaram 12 anos na escola não conseguem ajudar o seu filho com a tabuada, com as operações básicas da matemática, com os fonemas, com a operação silábica, com o início da formação das frases, então você está me dando um outro argumento contra a escola. Se o pai e a mãe que passaram 12 anos na escola não aprenderam nada e não conseguem ensinar uma criança de 5 anos, então por que eles vão mandar seu filho para esse mesmo lugar onde eles não aprenderam nada? Então eu sei que esse assunto é muito polêmico, mas a Bíblia diz, ensina teu filho o caminho que deve andar e não se desviará dele. Tem pai e tem mãe que larga os filhos ao cuidado dos professores. Por ano, uma criança tem em média 12 professores. Um vai ser ateu, outro vai ser espírita, outro vai ser gnóstico, outro vai ser cristão, outro vai odiar a religião. São 12 influências aleatórias e que você não sabe quem são. Eu recomendo, sendo mãe de uma criança, sendo esposa, sendo preocupada com a minha filha, eu recomendo, não abandone seus filhos aos cuidados de terceiros. Tem gente que tem dó de deixar o cachorrinho na vizinha para ir viajar e não tem dó de deixar os filhos 12 anos e não parar para perguntar o que você está aprendendo, o que você pensa. Quando chega na adolescência, existe uma distância enorme entre a cabeça do pai e a cabeça do filho. Como é possível que essa distância apareceu? Não aparece aos 13 anos, não aparece aos 14 anos. É uma distância que vai sendo alimentada desde que a criança é obrigada a entrar na escola aos 4 anos e não para mais. Você percebe que essa distância aumenta por esse desespero pela prosperidade, pela individualidade do adulto e eles acabam esquecendo justamente de prestar atenção no filho, de dar real atenção, hoje em dia, principalmente com essa facilidade da internet. Então, fica cada um na sua rede social e coloca a criança mais tempo do que deveria em contato com aquilo. Essa terceirização também pode ser a rede social, pode ser a internet. Não é só um outro ser humano. Com certeza. Existem dois livros que eu quero recomendar para quem está assistindo a gente aqui. O primeiro se chama Fábrica de Cretinos. É um livro azul que tem na capa uma criança mexendo num aparelho celular ou num tablet. Esse livro, A Fábrica de Cretinos, explica como a influência, como que a criança ficar tanto tempo usando redes sociais, usando telas, não só Facebook, galinha pintadinha também. É 12 horas de galinha pintadinha por dia. Fica hipnotizada. Com certeza. Então, esse livro, A Fábrica de Idiotas, mostra como as nossas crianças estão ficando mais, desculpa a palavra, mais burras. Inclusive, a chamada do livro é uma pesquisa internacional que mostra que pela primeira vez o QI dos filhos está inferior ao QI dos pais. Isso é muito chocante. Com a quantidade de informações que a gente tem, com a forma facilitada de aprender, o QI está menor. Então, esse livro, A Fábrica de Cretinos, é indispensável. E o outro livro é do professor José Martins, ex-reitor da Unicamp, médico pediatra. O doutor escreveu um livro genial, maravilhoso, técnico, chamado A Criança Terceirizada. E eu me lembrei do livro justamente porque você falou, né? Você falou aí sobre pais que terceirizam a educação dos filhos, que não prestam atenção nos filhos. Voltando ao que a gente falava no começo. Não existe nenhum projeto, seja você homem ou mulher, mais importante do que seu filho. Ganhar dinheiro, se você puder, ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Porque assim você poderá ter mais coisas para oferecer para a sua família. E isso é muito bom. Você poderá levar seu filho a mais zoológicos, você poderá comprar um telescópio, um microscópio, ensinar para ele, levá-lo para fazer uma visita em um parque ecológico, viajar nas férias. Quanto mais dinheiro você tiver, mais oportunidades de educação você vai ter. No entanto, o dinheiro não chega nem perto da importância e da relevância de estar presente, de ter disposição, de ter interesse, de ter vontade de educar você mesmo, seus próprios filhos. Uma coisa não pode minar a outra. Estou trabalhando 30 dias por mês e não tenho um minuto para o filho. Estou ganhando dinheiro para sustentar. Mas, poxa, e a presença física e o amor, que são mais importantes. Eu gostaria que você voltasse onde está a importância da nossa fé, da nossa oração, dos valores cristãos nisso tudo. A gente começou falando sobre isso, abordamos uma série de assuntos, mas de que forma tudo isso está enraizado e pode ser visto com uma ótica cristã para que a gente defina as nossas escolhas. É, você fechou muito bem, porque é exatamente isso. Na verdade, todos nós, seja um ar religioso ou um religioso, alguém de esquerda ou de direita, todos nós baseamos a nossa vida nas nossas cosmovisões, na nossa cosmovisão geral, como a gente interpreta o mundo, nas teorias, na religiosidade, nos preconceitos que a gente aprendeu em casa. E tudo que eu tenho feito na minha vida é baseado, direta ou indiretamente, nesses princípios cristãos que eu aprendi com a minha família. E qual a importância deles? Eu não acho que a gente tem que defender a igreja, Jesus, a Bíblia, para o nosso próprio benefício. Ou porque se nós não defendermos Jesus, ele vai estar perdido. Não, Deus é onipotente, a igreja é poderosa, nunca ninguém conseguiu destruir a igreja. Os perseguidores do Império Romano tentaram, matavam cristãos crucificados, queimados, lançavam as feras no Coliseu. Depois os comunistas fuzilaram. Vários experimentos, vários regimes já tentaram destruir a igreja. Eu não acho que a gente tem que levar os nossos fundamentos, os nossos princípios cristãos adiante, em defesa de nós mesmos, ou para proteger nossa igreja, os nossos próprios interesses. Mais do que isso, eu acho que nós temos que defender os nossos princípios, porque eles são bons para a sociedade no geral. Depois que o cristianismo se instalou no ocidente, no lado ocidental do globo, depois que o cristianismo se tornou a religião oficial, se tornou a cosmovisão geral, tudo melhorou. A vida da mulher se tornou mais digna, o marido também recebeu mais dignidade, os filhos passaram a ser respeitados. O livro de Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Jesus dizia, deixai vir a mim os pequeninos. Então, Jesus e os apóstolos espalharam uma mensagem de amor, de serviço, de atos de sacrifício, de respeito pelas minorias, de verdadeiro respeito pelas minorias, pelos oprimidos. Quando Jesus Cristo esteve na sinagoga lendo um texto de um profeta, ele escolheu o texto de Isaías, onde Jesus dizia, eu vim para quebrar correntes, libertar os oprimidos. Então, nós, eu principalmente, eu defendo o cristianismo não para favorecer a minha igreja, a minha cosmovisão. Eu defendo o cristianismo porque eu tenho convicção de que ele é o melhor para todos, para a sociedade no geral. Ele fomentou o melhor tipo de relação entre homem e mulher, que é o tipo monogâmico com compromisso exclusivo e vitalício, onde homem e mulher precisam se dar bem, se perdoar, ficar juntos e ser baluarte, ser alicerce, para que os filhos tenham um crescimento saudável. Essa família, essa célula familiar, é capaz de dar mais estabilidade à sociedade, enquanto dá mais estabilidade às crianças, que serão os futuros adolescentes, que assim, com estabilidade, com fé, com disciplina, deixam de ser vândalos, deixam de ser agressores, deixam de ser criminosos, se tornam homens de valor que constituirão novas famílias, que dão andamento à civilização, que transmitem valores. Então, o cristianismo, só pela defesa da família, já fez o maior bem que a civilização ocidental experimentou. Atrelado a tudo isso, existem outras questões que não são tão fundamentais, mas são determinantes para pessoas específicas, na vida específica das pessoas. O cristianismo é capaz de fazer com que as pessoas sejam mais felizes, mesmo em situações mais infelizes. A pessoa pode estar triste, ela pode estar doente, ela pode ter perdido o emprego. O cristianismo ajuda a pessoa a encontrar a sua vocação e sentido no seu sofrimento, para não se deprimir, para não se desesperar, para não cometer uma bobagem, para se recentrar suas forças, para se espelhar no sacrifício de Jesus, para retomar sua vida, para voltar a contribuir com a sociedade. A sociedade é composta pelos seus elementos. Não adianta a gente reclamar dos políticos. Ah, os políticos são imorais, são bandidos. Ah, os empresários são truculentos, são insensíveis. Ah, os médicos são desumanos. Todas as pessoas que compõem a elite da sociedade, elas são reflexo da sociedade no geral. Se nós tivermos uma sociedade mais cristã, ela será imediatamente uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais amorosa, que faz mais atos de voluntariado, mais atos de caridade. Então, os elementos da fé cristã, eles não são defendidos por mim especificamente, acredito que também não por você, Karina. Eles não são defendidos porque eles me trazem vantagens. Às vezes, eles até me trazem desvantagens. Eu quero fazer isso, mas Jesus manda fazer isso. Eu queria viver assim, mas Jesus manda fazer isso. Eu gostaria de dizer isso, mas eu não posso. Então, nem sempre o cristianismo é especificamente vantajoso naquele momento para quem o pratica. Mas, socialmente, ele transforma a sociedade para o melhor. Protege crianças, protege idosos, protege fracos, adoecidos, protege os vulneráveis, os oprimidos, cria contextos de justiça, cria contextos para misericórdia, para a caridade, para o perdão. Então, o cristianismo é essencial na vida de cada um, mas especialmente para a sociedade. E essa sociedade mal informada e maligna que tenta destruir o cristianismo achando que vai colocar no seu lugar um substituto elevado, superior, está vivendo uma das maiores falácias. Foi mais ou menos assim que aconteceu na Revolução Francesa. Acharam que iam tirar o que nós já tínhamos, a tradição, o pensamento, o costume, a cosmovisão cristã para colocar algo melhor no lugar. E o que foi parar no lugar foi o Robespierre, que criou a guilhotina para matar as pessoas mais rápido. Aquela máquina que decepava cabeças. Então, não é uma boa ideia tentar trocar o cristianismo por uma novidade que ninguém sabe no que vai dar. E todas as outras coisas que não são novidade, que já foram experimentadas, são inferiores. O cristianismo é a melhor religião, é a melhor forma de se comunicar e de organizar a sociedade, de estabelecer as relações. Porque ele é baseado no sacrifício, onde cada um de nós tem o dever de se sacrificar pelo outro e de perdoar infinitamente. Jesus disse, perdoar 70 vezes 7. Esse cristianismo, quando posto em prática, voluntariamente, transforma a sociedade. E essa transformação é superior à transformação ideológica, à transformação política. Então, se as mulheres realmente querem combater o machismo, a objetificação das mulheres, a agressão das mulheres, o desrespeito às mulheres, não tem nada melhor que o cristianismo. Porque no cristianismo, Jesus dignifica a mulher. Ele diz que o homem tem que dar a sua vida por ela, porque ela é, afinal de contas, o lado mais fraco, já diria o apóstolo Pedro. Então, para concluir, respondendo a sua pergunta, os fundamentos cristãos, eu os uso porque eles me fazem mais feliz, me dão mais sentido para a vida. Mas mesmo que eles fossem, e em algum momento eles são desvantajosos para mim, eu continuaria a defendê-los, porque eu acredito que na sociedade eles fazem um efeito muito mais benéfico. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns pela forma de passar, realmente, os teus valores, teus conceitos de uma forma tão sábia, tão inteligente. eu fico muito admirada com pessoas que conseguem unir o estudo, esse crescimento profissional sem perder os valores familiares, os valores da fé, a importância de Deus em nossas vidas, em que, por mais que você tenha conquistado, ainda vai conquistar muito mais, que é isso que eu desejo, você tem a certeza de quem é soberano na sua vida, de quem está ali te olhando e sabendo, te conhecendo profundamente. Ele, sim, é o único que tem o poder de nos julgar, de nos direcionar, de falar se a gente está certo ou errado, e você se mostra aberta para isso, como você disse, até para sofrer, sabendo que você está sofrendo por Ele, você continua firme, sem esmorecer. Que você continue sendo exemplo para tantas pessoas, eu fiquei muito feliz de te conhecer ainda mais, e vou continuar, porque eu amo aprender, e você ensina muito bem tudo o que você faz, então, muito obrigada. Eu espero que todos que nos assistiram, também busquem, sejam motivados por essa vontade de seguir firme, de acordo com conceitos, com conhecimento, sem esquecer da soberania de Deus, sem esquecer de quem é o nosso Criador, de quem definiu, de quem criou tudo, de quem criou a vida, de quem criou cada pedacinho da gente, então, quanto mais a gente tentar combater e seguir nossas próprias vontades, se a nossa vontade for contra a vontade de quem nos criou, nós seremos infelizes, então, que isso não seja uma ilusão, essa liberdade não se transforme em uma ilusão, uma busca ilusória por felicidade. e quero aqui mostrar para vocês, e falar para vocês seguirem a Ana também nas redes sociais, para ficarem atentos a tudo que acontece no mundo também, em adquirir esse conhecimento. vamos orar por um mundo melhor, mas vamos adquirir mais conhecimento e mais sabedoria. Quer deixar uma última palavra para todo mundo que nos assistiu? Bom, pessoal, vocês que também chegaram aqui no canal da Karina, através de mim, que viram a publicação em algum lugar nas minhas redes sociais, também não deixem de seguir a Karina, ela está há muito tempo falando sobre como Deus mudou a vida dela, como a conversão fez bem para vários aspectos da vida dela, inclusive descobri aqui que ela não pode nem falar muito sobre isso, que ela já se emociona. Então, eu não vou estender a conversa para ela não terminar o podcast aqui, a entrevista emocionada. Então, não deixem de seguir também a Karina, se você veio através de mim, e foi uma alegria estar aqui com você, é de uma simpatia ímpar pessoal, ela é muito querida mesmo, obrigada de coração. Obrigada, a gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha aprendido muito, que você tenha sido muito edificada, então compartilhe, deixe um comentário, avise todo mundo, espalhe suas ideias por aí, sendo que a sua bandeira deve ser o nosso criador. Aí sim, aí sim você pode chacoalhar, quanto for, gritar, quanto for, que você não vai estar indo para o caminho errado. Então, um grande beijo e até o nosso próximo Positivamente! Positivamente! REB 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 REB